Antigamente, quando duas pessoas iam se casar, tinha aquela famosa lista de presentes acompanhada com convite. Com o tempo, surgiram as listas de presentes online, justamente porque aquelas listas físicas que eram enviadas junto com o convite não eram muito práticas. Porque viu muitos presentes repetidos, quando não tinha como comprar e saber que outro convidado tinha comprado também, além disso, não sabia onde comprar. Muitas vezes, a pessoa quer uma geladeira. Tá, mas onde que eu vou comprar essa geladeira? Vai ser no Mercado Livre, na Magazine Luiza? Vai ser onde? Onde que o preço está mais em conta? Onde é que tem? Então, por conta desses motivos, essas listas de presentes online se popularizaram muito. A Magazine Luiza tem essa função hoje dentro do site, além de outras plataformas. Só que qual é o problema dessas plataformas mais que elas fazem esse processo mais facilitado? É que elas cobram taxa. Assim que você recebe o dinheiro dos produtos, porque como é que funciona? O convidado vai ali na plataforma, seleciona o presente e quando ele clica em presentear, que é o comprar, o dinheiro vai para a conta dos noivos. Então, por mais que seja muito prático, essa plataforma cobra uma taxa em cima disso e você tem a limitação de comprar produtos apenas nessa plataforma. Então, imagina, você pede uma TV de presente e na Magazine Luiza a TV que você quer está muito acima da média do mercado ou está de longe mais caro do que está no mercado livre, por exemplo. Então, por conta disso, vale muito a pena você ter a sua própria plataforma para poder receber os presentes do seu casamento ou por seu cliente, no caso. Esse tutorial é tanto para quem vai casar, para quem tem um cliente que vai casar ou simplesmente o web designer que quer colocar esse projeto em seu portfólio para agregar mais os seus serviços. Então, assim, como eu disse, na Magazine Luiza ou em outra plataforma você está limitado a comprar os produtos dela. Nessa aqui, os noivos, no caso, que recebem o dinheiro do produto. Eles vêm quanto que está cada produto, fazem a lista de presentes e quando cadastrar aqui no site, que eu vou mostrar, é muito tranquilo, vai estar os valores dos produtos, tudo certinho, toda a estrutura para os convidados escolherem o presente e já fazerem a transferência na hora. É muito prático e para isso você não vai pagar a taxa desses marketplaces, não vai ter que estar limitado aos preços porque, como eu disse, você vai ter que pagar, porque é um produto X e nesse marketplace está caro. Você vai ter que pagar esse valor caro, não tem que me escolher em outra plataforma. E, além disso, nele você vai ter que pagar frete. Aqui não, você recebe dinheiro, então não tem um custo de frete nesse sentido. Principalmente para móveis, né? Vale mais a pena comprar em uma cidade específica do que estar comprando em marketplace. Por conta do frete que é muito alto, vale mais a pena comprar na própria cidade. Levando esses pontos em consideração, eu decidi fazer esse tutorial para facilitar a sua vida, de quem vai casar, no caso, pode não ser você, você pode ser o web designer. E também a do Felipe e da Bettina, que vão casar e esse tutorial é feito para desenvolver o site deles e te mostrar como você pode fazer um exatamente igual. Claro, que vou usar alguns dados fictícios para não mostrar as informações deles, mas é exatamente a mesma estrutura. E, só para você ver como não estou inventando, que a estrutura é top, é diferenciada, olha você mesmo o resultado que vai ficar. Curtiu o resultado? Então, é só seguir o passo a passo que eu vou mostrar que você vai chegar exatamente no mesmo. Claro, adaptando para as suas informações, só as fotos dos noivos, não mais a do Felipe e da Bettina, mas só seguir esse passo a passo que vai estar em boas mãos, vai chegar nesse resultado exatamente como que eu mostrei. Só explicando sobre a estrutura desse tutorial, é dividido em cinco etapas. A primeira é colocar o site no ar, é contratar um domínio e hospedagem, a gente vai usar a Rocher para isso, a empresa de hospedagem está trazendo o melhor custo-benefício hoje do mercado, depois que a gente colocar o site no ar. Vamos instalar o WordPress, para poder iniciar o desenvolvimento das páginas, estrutura interna, tudo o que precisa para poder iniciar o desenvolvimento de fato. E é bem tranquilo, vou te explicar de forma bem simplificada exatamente o que precisa mesmo para conseguir fazer um site de qualidade, não aqueles detalhezinhos que não levam a nada. Então, qualquer um, mesmo que nunca desenvolveu antes, vai conseguir seguir esse passo a passo, porque eu vou deixar o mais objetivo e facilitado possível. E, em seguida, após eu te apresentar o painel do WordPress e como fazer as configurações iniciais, nós vamos para a terceira etapa, que é onde configuramos o tema. Instalamos e configuramos o tema Woodmart, que é onde faz toda a funcionalidade de e-commerce, e é, basicamente, o tema estrutura do site. Então, nesse caso, nesse tutorial, vamos utilizar um tema pago, que tem um custo de R$59, porém, ele gera uma experiência muito mais facilitada para os convidados. Porque tem de tudo, tem pessoas mais jovens, mais idosas, pessoas com mais facilidade, mais dificuldade. Então, é interessante deixar o mais facilitado possível. E se a gente utilizar outro tema, como o Aça, a Réu, que não é feito para e-commerce em si, o resultado não vai ficar tão facilitado, intuitivo, para as pessoas que vão entrar no site e presentear. Então, pensando nisso, já que é algo super importante, onde você vai receber os presentes, vale muito demais a pena fazer esse investimento. Tanto que é um dos únicos que tem. É dois investimentos. É você investir no Woodmart, que é R$59, pagou uma vez e já era, e a mensalidade da hospedagem. Porque até o domínio você ganha de graça. Então, pagando a hospedagem, que vai dar em torno de R$15 por mês, se não me engano, agora a gente vai ver melhor, mais o Woodmart, você já vai ter essa estrutura profissional mais facilitada possível para o pessoal presentear os noivos, que é de forma de dinheiro, né? Não enviado um produto físico, para facilitar ao máximo esse processo. Então, assim, vale a pena o investimento. Você vai ter economizando só em pensar no quanto os seus convidados iam gastar mais em outras plataformas, quanto você ia ganhar menos, também por causa do percentual que essas plataformas cobram de taxa. É o que você, inclusive, se pensar, ah, não tem esse investimento, ou não queria gastar nisso agora. Você pode colocar como um acréscimo no valor dos produtos. Pô, as pessoas vão pagar caro pra caramba em outras plataformas, aí você está facilitando a vida delas. Então, você pode botar uma média um pouquinho acima do que você achar no mercado. Ah, o mais barato do produto X é R$800. Bota R$800 e tanto, só pra poder se pagar essa estrutura. Porque ele não se está facilitando a vida de todo mundo. Então, essa é a terceira etapa. Instalar e configurar o tema do site. Até porque é nessa parte que a gente vai puxar um template pronto. Porque se criasse do zero, eu ia fazer um tutorial que ia durar umas 50 horas. Não teria como. A gente vai partir de uma estrutura pronta, uma base, pra depois personalizar ela. Então, isso aí vai facilitar bastante esse desenvolvimento. E deixar mais profissional e acertivo ainda. Depois de fazer isso, depois de colocar o site no ar, eu te ensinar como funciona o painel do WordPress, configurações básicas. E depois também de instalar e configurar o tema com o nosso template, vamos pra quarta etapa, que é configurar o sistema de vendas. Que é o sistema onde você vai usar pra receber os presentes. Cadastrar os produtos, configurar a forma de pagamento. Tudo que precisa pra receber os presentes. E assim que a gente finalizar essa quarta etapa, vamos pra última. Que é personalizar as páginas desse template. Então, vai ser construído por essas 5 etapas do nosso tutorial. E agora a gente vai pra nossa primeira. Que é colocar o site no ar. Bora lá! Pra isso, vamos ter que contratar um domínio e uma hospedagem. Nesse caso, contratando a hospedagem, você já ganha um domínio de bônus. Mas, caso você não saiba o que é domínio, o que é hospedagem... Basicamente, o domínio... Vou usar a analogia do telefone e do chip. O domínio é o nome do nosso site. É o endereço que as pessoas utilizam pra poder acessar ele. Pra poder entrar nesse site. Exatamente como o chip. Pra poder ligar pra alguém, essa pessoa precisa ter um número. Por isso ela compra o chip. Agora, não adianta só ter um número também que você não vai conseguir ligar pra outras pessoas só com o número. Você tem que ter um telefone pra poder fazer as ligações. Então, pra isso, a gente também tem a nossa hospedagem no site. Porque não adianta só ter o domínio. Você vai deixar o site onde? Tem que estar no servidor. Por conta disso, a gente tem a hospedagem. Então, um complementa o outro, assim como o chip. E, no caso, o plano da operadora se complementa. Não adianta você só ter o plano e não ter o número. E não adianta ter o número e não ter o plano. No caso, até as pessoas vão conseguir te ligar. Só que você não vai conseguir ligar pra ninguém. Mas, no site, você precisa dos dois. Tanto do domínio, pra ter o seu endereço na internet. E também da hospedagem, que é o servidor. E aqui, você vai ter duas opções pra seguir nessa contratação de domínio e hospedagem. Vou te mostrar a primeira, que agora compartilhando a minha tela aqui. Você vai ver. É a hospedagem guiada. O que é isso de hospedagem guiada? É você... No caso, tem inclusive um vídeo aqui explicando um pouquinho mais. Mas, em resumo, é a contratação de hospedagem na Holschinger. Você vai ter fazendo em conjunto com um dos nossos especialistas. Então, pra isso, é só você clicar aqui nesse botão. Quero contratar minha hospedagem. Preencher aqui o formulário e enviar. E, em breve, um dos nossos especialistas vai entrar em contato o quanto antes. Essa é a primeira opção. É a melhor, principalmente pra quem nunca fez isso antes. Porque você vai ter o passo a passo dos nossos especialistas. E, outro atrativo gigantesco é que você também vai ganhar uma licença do Elementor Pro de bônus. Então, a licença do Elementor Pro tá 59 dólares hoje. E você vai ganhar uma como bônus se optar por essa opção. Vai ter nossa ajuda. Um dos nossos especialistas vai te atender e vai te ajudar em uma reunião ao vivo a fazer essa contratação de hospedagem. E também já vai, nessa mesma reunião, instalar o Elementor Pro, o pago de 59 dólares no seu site. Sendo que o Elementor Pro é o melhor construtor de páginas do Wordpress atualmente. O gratuito é bom pra começar, só que o Pro não tem nem comparação. Libera muitas funcionalidades que te ajudam bastante a melhorar o site. Fora que vai ser de graça você seguindo essa hospedagem guiada. Você vai ter ajuda do nosso especialista, mas a licença do Elementor Pro como bônus. Então, pra seguir isso, é só clicar aqui. Quero contratar minha hospedagem, como eu mostrei. Preencher aqui e aguardar o especialista entrar em contato pra marcar o dia e o horário da reunião. E é jogo rápido, não é preocupar muito o seu tempo não. É questão de contratar a hospedagem, registrar domínio e liberar pra você a licença do Elementor Pro. Essa é a primeira opção. A outra é que eu vou contratar aqui a hospedagem dentro do site da Hostinger. E você pode seguir aqui comigo. Nesse caso aqui, você não vai ganhar a licença do Elementor Pro. Você vai conseguir contratar a hospedagem vendo o passo a passo aqui, o meu compartilhamento e minha explicação nesse tutorial. Agora, o que vale mais a pena? Nessa primeira opção, você vai ter a ajuda de um especialista. Então, como eu disse, pra quem não sabe, nunca fez antes, é mais interessante ter uma pessoa contigo no teu lado, te ajudando. Porque se tem qualquer problema, tem especialista no teu lado. E além disso, tu ganha a licença do Elementor Pro. Mas, caso você já tenha a licença do Elementor Pro, não queira mais nenhuma licença. E no caso, já fez esse processo várias vezes antes e quer fazer agora, não quer esperar ter que marcar reunião. Você não quer reunião, você consegue marcar muito rápido. Só que caso você já saiba fazer tudo e já tem licença do Elementor Pro, aí pode fazer mais sentido seguir aqui o meu passo a passo mesmo. Mas são essas duas opções. Pra maioria das pessoas, acho que 99% vai valer mais a pena essa aqui. Mas com esse 1%, eu vou mostrar aqui o passo a passo atualizado, compartilhando aqui ao vivo, pra você poder ver como se faz a contratação. Então, vamos lá. Foi dito aqui a opção 1 e nos comentários você consegue acessar esse link dessa página. Agora, pra quem vai seguir a segunda opção, bora aqui, clicar em hospedagem dentro do site da Rochinger. O link do site da Rochinger também tá aqui na descrição desse vídeo. Então, só clicar aqui em hospedagem, vir aqui em hospedagem de site, depois só descer um pouquinho aqui embaixo e você vai ver que tem 4 opções de planos de hospedagem. Aqui a gente tem o single, premium, business e também esse startup. Essa aqui, essa última aqui no caso, é uma hospedagem em cloud. Tem bem mais performance de velocidade, mais robusta, aumenta mais sites, que é uma hospedagem muito top mesmo. Pra quem tá começando, qual que eu recomendo? Essa business aqui. Esse valor vai variar de acordo com o período que você assinar, vai ser um ano, dois, mensal. Mas a base não vai mudar muito. Vamos supor que vai ser 18 reais por mês. Ela é bem mais parruda, pode se dizer, do que a single e a premium. A single, pra começar, só pode botar um site aqui. Não que você tenha que colocar 10 sites, mas você já vê que ela é bem mais limitada. Também, no caso, você não ganha domínio grátis, então se colocar mais o valor do domínio nesse aqui, você já vai estar pagando uma premium que é bem melhor. Então, a single, por esses motivos, eu não recomendo não. Agora, por que a business e não a premium? Porque a premium não é tão boa em questão de performance e capacidade de ter um site lá dentro como a business. Ainda mais você que tá criando um e-commerce. Como se em várias páginas, é um site mais pesado mesmo. Pra ter performance, pra suportar muitos acessos. Pensando assim, um acesso não é uma pessoa entrar no site e entrar várias páginas. Cada página que a pessoa visita, que o usuário visita, é um acesso. Então, vamos supor, o usuário entrou no seu site, página da home, foi na página da lote, depois foi pra página de três produtos, depois foi pro carrinho, depois check-out. Só isso aí já foi uns dez acessos. Então, nesse caso, ainda mais que é um e-commerce, que tem muito acesso, muita página, estrutura mais pesada, eu recomendo esse business, porque ele aguenta melhor essa estrutura e essa quantidade melhor de acessos, além de dar mais performance. Então, por essa diferença de preço de cinco reais, pô, essa estrutura de venda, você não quer que ela caia, senão o prejuízo vai ser maior, fora a credibilidade que perde. Vale muito a pena começar com a business, e pra quem tem uma grana sobrando a mais, pra poder investir, eu recomendo que você vá pra startup, mas se tiver esse investimento a mais disponível. Por quê? Principalmente, ela não é compartilhada, tá aqui, IP dedicado. Então, é um servidor que só vai estar você, a sua conta, o seu site, os seus sites. Então, é bem mais seguro, e além disso, a performance de velocidade é muito melhor. Caso você tenha a possibilidade de investir mais, recomendo demais startup. startup, caso não possa, vai de business, que também é muito bom mesmo pra poder começar. Então, o business é um plano, assim, muito bom, ainda mais falando de um site de casamento. Porque a estrutura é de e-commerce, é uma estrutura mais pesada desse site de casamento. Então, o plano business atende isso super bem. Agora, caso você queira um pouquinho mais de performance, que o site seja mais rápido, quer mais segurança também, porque no plano startup, você tem um IP dedicado, diferente dos demais. E plano dedicado, é muito difícil você encontrar em qualquer empresa de hospedagem, por menos desse valor. Geralmente, é algo na casa dos 70, 80 pra cima. Então, realmente, pra quem quer mais... Esses isso que eu falei, segurança, não que esses outros não tenham, mas é quem dá mais. Porque é um servidor que só vai ter o seu site, não vai ser compartilhado com outros. E quer também mais performance, aí vale a pena o startup. Mas, no caso, você tá fazendo um site pra você, de casamento. Esse aqui já atende super bem, esse plano business aqui. Agora, se você quer uma estrutura pra colocar outros sites também, vai de startup. Caso queira mais performance, eu não comentei, vai de startup. Já que esse site que eu tô criando nesse tutorial é pra fins didáticos, eu vou usar esse business. Porque não é pra realmente pessoas entrarem no site, presentearem o Felipe e a Bettina por aqui, não. Não nesse servidor que eu tô usando nesse tutorial. Então, vamos nesse aqui. Deixo as minhas recomendações nesses dois planos aqui pra você. Então, agora, pra poder finalizar a contratação da hospedagem e do domínio de bônus. E olha a coisa, escolher aqui qual o período. Não recomendo de forma alguma que você escolha o mensal. Porque o mensal, olha a diferença, é quase três vezes do valor. Não vale a pena. Agora, se for 12 meses, 24 meses, 48 meses. De novo, é um site pra casamento. Então, se for 12 meses, já tá muito bom. Porque se o casamento é daqui 8 meses, você não precisa deixar mais tempo que isso. Agora, se você quer ser servidor pra outro site também, colocar um site da sua empresa, ou de outros projetos que você vai fazer, aí pode valer a pena ter o de 24 meses, 48 meses, pra poder economizar. Até porque esse de dois meses, de 48 meses, dá esse período a mais gratos aqui, que é dois meses. E é um pouquinho mais barato. Mas não vai de plano mensal, não. Isso aí sai bem mais caro. Vamos aqui de 12 meses, de um ano. Vai dar uma economia boa. E de forma de pagamento, eu não recomendo que você, principalmente, pegue boleto. Porque o boleto pode demorar até dois, três dias pra compensar. Então, imagina, você só vai seguir esse tutorial depois que compensar, que pode levar de dois a três dias. Bem melhor o cartão de crédito, que é instantâneo. O Pix leva de 15 a 30 minutos, se não me engano. Já aconteceu de ser antes de 15 minutos, inclusive. Isso é coisa de cinco. Principalmente, eu recomendo ser esses dois. Porque um é instantâneo e o outro é semi-instantâneo, quase. Já o boleto, não. É bem diferente disso. Caso você tenha uma conta no PayPal, também é instantâneo fazer o pagamento por aqui. Você paga e na hora tá liberado pra usar. Não tem que esperar nenhum período pra compensar. Só que a maioria das pessoas não usa o PayPal. Imagina que talvez você não utilize também. É mais provável você usar cartão de crédito ou Pix. E CoinGate, eu sinceramente nunca usei. Não sei te dizer se é bom, se é ruim, como é que é. Então, minhas recomendações principais, que eu sei que a maioria usa, é cartão de crédito ou Pix. Eu mesmo vou de Pix. Aqui já tá o país, Brasil. Cupom de desconto. Você vai notar que o plano tá em 300 reais. O que eu recomendo? Que você clique aqui. Tem um cupom de desconto. E digite a escola de sites. E aplique. Fazendo isso, você vai ganhar... Olha aqui, tava 300 reais, foi pra 269. Segundo, 30 reais de desconto. E esse é um cupom que o percentual é bem grande. É 10% de desconto, né? Tava 300 pra 270. Aproveita, eu não sei quanto tempo vai continuar com esse desconto, não. Quando ele depois baixa pra 5, sei lá. Então, é interessante aproveitar o quanto antes. E é rápido, é só digitar esse quad sites. E seguir. Aí você vai enviar pro pagamento, no caso. Seguir. Colocar agora o CPF. Claro que pra você não deve estar aparecendo, porque o editor deve estar ocultando aqui. Pode só colocar o CPF ou o CNPJ. Continuar pra pagar. E perfeito. Agora é só fazer o pagamento, ou copiando e pulando o ID, ou fazendo por QR Code. Então agora, entrei aqui no meu aplicativo do banco. Vou pagar aqui por QR Code. E perfeito. Tá dizendo aqui no meu aplicativo que já foi pago. Só clicar aqui embaixo em continuar. Claro, pode demorar, como diz ali, 15, 30 minutos. Mas eu nunca vi chegar em 30 minutos. Geralmente é super rápido. Então agora, eu fui redirecionado pro painel da Hostinger, depois que eu cliquei em continuar. Vou vir aqui em hospedagem. E você vai notar que aqui só tem starter. Que é uma hospedagem que eu já tava usando pra outras coisas. Então, ainda não compensou o Pix. O editor vai cortar o vídeo, pra você não ter que esperar aqui junto comigo. Mas acredito que, provavelmente antes desses 15 minutos, já compense e apareça aqui. O plano business, no caso. E agora, o plano de hospedagem entrou no ar. Foi processado, no caso. E eles liberaram aqui, após eu atualizar a página. Então, bora lá. Agora é configurar essa hospedagem e instalar o nosso WordPress. Além de registrar o domínio também. Tudo isso, a gente vai fazer clicando aqui em configurar e seguir no assistente virtual. Então, só clicar aqui em configurar. Ó. Clicar pra começar. E agora a gente vai selecionar a opção de quem tá criando o site. Se é eu, se eu tô contratando desenvolvedor ou outro. Bota aqui a você porque você tá seguindo esse tutorial. Então, vamos lá. Eu tô criando. Qual tipo de site eu quero? Vou botar aqui loja virtual. Porque não tem aqui opção de site de casamento. Você tem que escolher uma estrutura. É de blog, é de loja virtual, é de institucional. Que deve ser esse portfólio aqui. Ou business mesmo. Eu vou colocar loja virtual. Porque é o sistema que as pessoas vão escolher. Vão usar pra poder escolher o presente. E processar o pagamento pra você poder receber o dinheiro. Pra depois comprar esse presente. Vai ser feito com sistema de loja virtual. Então, clicar aqui. E tá perguntando se a gente precisa de ajuda pra criar o site. Coloca não obrigado. Justamente porque você tá seguindo esse tutorial. Agora, é só selecionar se você tá criando um novo site. Ou se tá migrando. Nesse caso, a gente tá criando do zero. Então, essa opção da esquerda. Agora eu vou colocar que a gente tá usando o WordPress. Essa outra. Os criadores de sites da Hostinger. Com inteligência artificial eu não conheço. Bora nesse aqui que é o WordPress. Agora algumas configurações básicas. Nesse caso, a parte do e-mail. Administrador. Essas partes aqui devem estar ocultadas pra você. Mas é só colocar o idioma. Que é português. Já veio selecionado pra mim, pelo menos. Pra você dele ter um também. E-mail você coloca o que você vai utilizar. E uma senha segura. E aqui tá dando algumas opções de plugin. Que você já pode instalar. Antes mesmo de ser instalado o WordPress. O que significa? Você vai dizer. Ó, eu quero esse WooCommerce, por exemplo. Daí quando a Hostinger instalar pra você o WordPress. Já vai estar com esse WooCommerce. Eu vou selecionar esses aqui. Só vou deixar o WooCommerce. Porque o WooCommerce é a ferramenta. O plugin que a gente chama, né? O aplicativo, o site. Que transforma o site WordPress em uma loja virtual. Que fornece o sistema de vendas. Então, já vou deixar ele aqui pra ser instalado. Deixar ele ativado aqui. Continuar. E em questão de temas, a gente vai utilizar o de Marte. Então, não precisa escolher nenhum aqui. Pode só pular. Depois a gente vai ver isso. Depois o WordPress for instalado. E aqui você vai colocar o nome da marca. Aqui diz nome da marca. Porque geralmente quem faz é site de empresa, né? Pega um site de casamento. Coloca aqui o nome dos noivos. Então, vou colocar aqui. Felipe e Betina. Em descrição, vou colocar só pra poder seguir, principalmente, né? Depois a gente vai passar com mais carinho que colocar na descrição do site. Mas vou botar aqui. Site. Para apresentar. Tá aqui a união. O casamento. O casamento do Felipe e Betina. Só o quebra galho mesmo. Depois a gente vai ver isso aqui com mais calma. Fechou. Deu os três verdinhos. Tá um tamanho bom. Só pra ficar em continuar. Então, agora a gente vai ter que escolher o nosso domínio. A gente vai nessa primeira opção aqui. Que é quero meu domínio grátis. Porque, como eu disse, você ganha o domínio de bônus quando contrata hospedagem. Tem outra opção de escolher um domínio. Caso você já tenha um domínio, vai aparecer aqui. Caso não tenha, vai aparecer a opção de comprar um novo domínio. Aí você pode comprar também, mas não precisa. Você já vai ganhando como bônus. Também tem a opção de usar um domínio que você já tem. Então, caso você tenha um domínio comprado em outro provedor. Que não seja Hostinger, você tem a opção. Essa aqui, do meio, é caso você tenha um domínio dentro da Hostinger. Essa outra, da direita, é caso você tenha um domínio em outra hospedagem. De outra empresa. Daí você consegue trazer ele pra cá. Já que a gente, tô pressupondo que a maioria das pessoas que estão vendo o tutorial, no caso você provavelmente deve não ter um domínio já. Então, clica aqui em selecionar o domínio grátis. Vou colocar aqui Felipe e Bettina. Daí aqui a gente consegue escolher qual extensão vai ser. Eu recomendo que você coloque .com.br, .net, XYZ. Não é algo muito usual. Então, vamos de .com.br, ver se está disponível. Vou deixar esse aqui primeiro. E vou pesquisar pra ver a disponibilidade. Ó, está disponível. Então, vou de Felipe e Bettina, .com.br. Agora, vou continuar, onde vai ser feito o cadastro desse domínio, o registro dele no caso. Aqui está dizendo, pra completar esse registro a gente tem que colocar essas duas opções. A primeira é selecionar os detalhes. Vou botar aqui que é pessoal. E o segundo a gente tem mais detalhes. Nome, sobrenome, e-mail, região. Então, vamos seguir para o próximo passo. Acho que esse é o último. Só colocar um CPF. Então, o meu aqui. E agora o domínio está sendo registrado. Está aqui a localização do servidor. Você pode optar por colocar em um outro servidor da host. Aqui são servidores espalhados, os data centers, pelo mundo. Recomendo que deixe esse aqui mesmo. Porque você vai vender para o Brasil. Então, melhor ser o mais próximo possível do Brasil. Isso aqui está no Brasil. Não vejo muito sentido você ir para a Ásia, para a Europa. A não ser que você diga, para o meu casamento, todos os meus parentes são dos Estados Unidos. E vai se levar o casamento e tudo mais. Aí você coloca aqui. Mas, se todas as pessoas que vão te presentear são daqui do Brasil, aí faz mais sentido selecionar aqui o Brasil. Então, vou cancelar. Não vou mexer em nada. Aqui está confirmando o domínio que eu escolhi. O SMS, que é a plataforma que vai ser utilizada, que é o WordPress. E o meu e-mail. Então, vou concluir. Para a gente poder finalizar aqui essa instalação do WordPress. Talvez demore um pouquinho. Não que vai demorar, mas talvez deve um minuto ou dois, por exemplo. Então, o editor vai cortar aqui para você não ter que esperar junto comigo. E prontinho. A instalação foi concluída. E está pedindo, inclusive, a gente fazer uma avaliação. Está aqui o LES, enviar. E agora que foi concluída, já foi instalado o WordPress. Só tem que ver se já propagou. Pode ser que demore. Normalmente, quando não é instantâneo, pode levar até duas horas. Se não me engano, eles dizem que pode levar até 24 horas. Mas isso nunca aconteceu comigo. Então, provavelmente, se demorar o máximo do máximo, vai ser duas horas. Daí você pausa o tutorial, vai vendo se já propagou ou não. E como é que foi isso? Vou clicar aqui e gerenciar site. Vamos ver se já propagou ou não. Daí aqui em gerenciar site, eu vou botar em visão geral do WordPress. E você vai ver que aqui está em cinza. Justamente porque não propagou ainda. A instalação foi feita, só tem que esperar esse período de propagação. Então, como mencionei, pode levar, em teoria, até 24 horas. Mas nunca vi passar de duas. Já aconteceu de, se não liberar instantâneo, 100 minutos. Então, vamos esperar para ver o quanto que vai dar. Aqui mesmo está dizendo, no status do domínio, que vai estar acessível em cerca de 3 minutos. Então, vai ser cortado aqui, essa parte do tutorial, para você avançar comigo assim que finalizar essa propagação. Justamente não tem que esperar aqui comigo. E agora, como podemos ver aqui, o site já foi propagado. Você vai ver que aqui o botão já está em roxo, antes estava em cinza. Então, a gente já consegue prosseguir. Quando eu tinha reiniciado a página, tinha mostrado. Pode levar até 24 horas, mas normalmente é dentro de duas horas. Então, eles mesmos já têm isso bem mapeado. Todos sabem que é esse o normal, de ser até duas horas, ou não, até 24 horas. Então, já deixaram essa informação. Mas eu vou bem menos que duas horas. Eu não vou, acho que nem meia hora. Foi rapidinho. Então, vamos lá. Aqui, painel de administrador. Clicar aqui para poder entrar no site. Para a gente conseguir entrar, sendo que agora a gente vai entrar para a nossa segunda etapa, segundo passo desse nosso tutorial. O primeiro foi eu colocar o site no ar. Fizemos isso com sucesso. Olha aqui. Vai te estar no ar. E a próxima é eu te mostrar, te apresentar o painel do WordPress, que é bem tranquilo. Não é um bicho de sete cabeças, não. Mostrando aqui em partes, você vai ver que é bem tranquilo. Para eu te passar essa visão geral, eu quero que você pense que o WordPress é parado em duas partes. Uma é a barra lateral esquerda, onde a gente tem todas essas abas aqui para entrar em diferentes tipos de configurações do site. E a segunda parte é o restante aqui da tela, onde a gente tem essas configurações. Então, na esquerda da barra lateral esquerda é para a gente acessar. E na direita aqui, nesse espaço predominante na tela, é justamente para poder configurar. Bora lá. Vou te mostrar aqui um exemplo, se eu quiser ir nas configurações e nas páginas. Posso clicar aqui em todas as páginas, do site no caso, e abriu aqui as configurações. Não configurações, não é que tudo seja configurações. Mas abriu aqui o conteúdo que a gente quer acessar, que são as páginas. Então, a partir disso, eu consigo vir na página de exemplo e ver ela ou fazer uma edição. A gente não vai fazer isso agora. Mas só para te mostrar que é tranquilo mesmo. É mais questão de entender o que tem nessa barra lateral esquerda. E é mais questão de entender o que tem nessa barra lateral esquerda, para a gente poder acessar o que realmente precisa e saber configurar. Então, assim, de principal, aqui a gente tem o painel, do GPS. Painel principal, clicando aqui em início. Aqui em posts, não precisa esquentar a cabeça com isso. A gente não vai fazer um blog. Então, aqui a gente pula, não precisa entrar nessas abas. Aqui em mídia, são todas as imagens que a gente utiliza no site. Então, assim, mais para frente no tutorial, quando ensinar a personalizar as páginas, você vai ver que eu vou fazer download de imagens e colocar dentro do site. Aqui vão ficar todas, no caso. Todas as que a gente usa nas páginas, em tudo. Logo do site. Em seguida, aqui as páginas. Aqui, de fato, a gente vai entrar aqui dentro para depois editar, personalizar as páginas. Em seguida, a gente vai importar um template e, a partir dele, a gente vai fazer essa edição para não ter que fazer tudo do zero. Então, aqui em páginas, a gente consegue entrar e fazer essa edição. Comentários, não precisa esquentar com isso. Se fosse um e-commerce normal e não um site de casamento, tudo bem. Você tem que entrar aqui em comentários e ver os comentários que estão sendo feitos nos seus produtos. Mas já que é para presentear e não é algo entre empresa e consumidor, não precisa esquentar porque não é uma funcionalidade que vai fazer a diferença. Porque, justamente, a gente não está vendendo. A gente está querendo facilitar a função das pessoas presentearem o casal. Então, aqui, o e-commerce. A gente vai configurar isso aqui. A gente vai entrar mais adentro do e-commerce mais para frente, onde eu vou te ensinar a fazer as configurações desse sistema de vendas. Digo sistema de vendas porque foi feito para isso, mas vai se adequar 100% para a nossa demanda, que é receber os presentes. Aqui, produtos, que é onde a gente vai cadastrar os presentes. Em pagamentos, é todos os recebimentos que você recebe. Análises, métricas, de pessoas que estão visitando o site, de tantos produtos, de receita, de cupons que estão utilizados, tudo tem aqui em análises. Aqui em marketing, é para criar cupons. Uma visão geral também de como está indo dos acessos no site. Aqui em aparência, a gente tem o tema, que é a estrutura, o esqueleto do site. E, mais para a gente, vou mostrar isso, quando a gente instalar o tema de Marte. E, só para fazer um parênteses, aqui a gente tem um editor. Isso aqui é o editor de códigos do nosso tema, que é a estrutura do site. Então, isso aqui você não entra jamais. Não tem necessidade nenhuma e é perigoso. E fazer, apagar um código, ou ensinar alguma coisa ali, é capaz de bloquear uma função importante do site. Aqui em plugin, são todos os aplicativos que a gente vai utilizar para poder fazer as funcionalidades do site. Nesse caso, tem pessoas que criam o site no código mesmo, do início ao fim. Aqui a gente usa o WordPress, que já tem as ferramentas prontas para serem utilizadas. Então, vamos usar a analogia do celular, do Android. Você tem lá a Play Store e consegue baixar os aplicativos. Então, o WordPress é a mesma coisa. Ele vem com poucas funcionalidades, assim como um smartphone novo. Agora, se você quer mais funcionalidades, tem que ir na Play Store e baixar o... Não sei se o WhatsApp já vem instalado, mas Instagram, tudo o que você quer. O WordPress é a mesma coisa. Conforme a gente vê a necessidade de utilizar algumas ferramentas, a gente vem aqui em edicionar novo e baixa o aplicativo que a gente chama aqui de plugin. E a gente vai utilizar, para ter a função de receber principalmente os pagamentos e outras. Depois aqui, usuários, que a gente tem no site. Ferramentas de várias configurações. Não vou entrar em detalhes, só no que a gente realmente vai fazer. As configurações gerais também. Só vou mostrar para você o que a gente vai utilizar mesmo. A minha missão aqui não é te tornar um expert no WordPress. É fazer você uma pessoa capaz de desenvolver uma plataforma fora da curva mesmo, para poder apresentar o casamento, receber os presentes, mostrar os contatos, o local, tudo do casamento no site. De forma, assim, que o site fique com excelência. Mas para isso, você não tem que ser expert no WordPress. Não precisa saber daqueles detalhes que não fazem diferença. Então, aqui eu só vou mostrar o que a gente vai utilizar. Esse Lightspeed é uma ferramenta que deixa o site mais rápido. A gente não vai precisar mexer nela. Já vi instalado, mas não tem necessidade de configurar, não. Não nesse tutorial, porque se eu configurar cada detalhezinho, vai ficar coisa de 10 horas. Vou te mostrar o que realmente faz a diferença, assim, nos itens mais importantes, que realmente vão deixar você pronto para já colocar esse site para rodar. Então, o que a gente vai fazer? A gente está na parte do passo 2, que é te apresentar o painel do WordPress e fazer as configurações básicas. Quais que são essas? A primeira é vir aqui em configurações geral. Daí aqui está o título do site. Eu consigo colocar uma descrição. Aqui o endereço você não mexe. Endereço de e-mail. No caso, pode trocar se quiser botar outro. Essas configurações não precisa mexer, não. Aqui o formato de data. Eu vou mexer. Deixar essa aqui. No caso, não, essa aqui de baixo, que é dia, mês e ano. E atualizar. Em seguida, eu vou vir aqui nas configurações de leitura e colocar que a página principal do site vai ser página estática. E no caso, a gente não vai selecionar nenhuma página ainda. Justamente porque a gente não importou as páginas para depois editar elas. Então, já que eu não importei, não tem como selecionar. Isso é só a página de exemplo. Depois a gente muda isso aqui. E por fim, vem os links permanentes. Por quê? Você vai notar que cada página tem um URL diferente. É o nome do site, barra. Aí vai dizer, barra sobre, barra contato. Nesse estilo padrão que veio selecionado, vem os códigos. E é muito ruim para a pessoa que vê uns códigos ali, não entende. Passa até em segurança, de certa forma. Parece que você não está no site correto. Porque uma coisa está ali, felipebetina.com.br barra sobre nós. Barra contato. Outra é estar vários códigos. Então, para deixar mais usual, passar mais confiança, não tanta autoridade, mas confiança, eu vou colocar o nome do post. Porque aí ele vai puxar no link o nome da página. Então, se a página é sobre, vai ficar felipebetina.com.br barra sobre, que é o nome da página. Então, assim fica bem melhor. Vamos selecionar essa opção aqui, nome do post, e salvar as alterações. E perfeito, está dizendo aqui que foi salvo. Então, nós finalizamos a segunda etapa desse tutorial. Então, agora a gente vai para a terceira etapa desse nosso tutorial, que é instalar e configurar o nosso tema, que é o de Marte. Então, assim, é um tema no qual tem que fazer um investimento, porém, é muito absurdamente melhor do que qualquer outro que a gente usaria para criar esse site. Penso principalmente na navegabilidade. Quem sabe que quando a gente vai fazer um site para casamento, vão ter pessoas de todas as idades, de todas as dificuldades para fazer esse, entrar no site e presentear os noivos. Então, a gente tem que deixar o mais intuitivo, o mais fácil, prático possível. Então, por conta disso, vale muito a pena você investir no de Marte, porque vai fazer essa diferença. Vai facilitar muito a vida das pessoas que estão entrando no site para poder presentear os noivos. E para comprar o de Marte, basta entrar aqui no Temi Flores, eles que vendem o de Marte e vários outros temas. Sendo que, para acessar, basta clicar no nosso link aqui na descrição que aí você entra direto nessa página que eu estou mostrando. Só clicar, no caso aqui, você vê que é o de Marte, tem mais de 66 mil vendas, isso não é qualquer tema. É muito raro você ver um que tem mais de 10 mil, é muito raro. Então, você vê que, já que tem tantas vendas, é porque o pessoal realmente confia, é o mais bem estabelecido e melhor na prática mesmo do mercado para esse sistema de e-commerce. E para comprar, basta clicar em adicionar o carrinho. Você não precisa adicionar essa licença aqui, quer dizer, o suporte estendido. Só clicar em adicionar o carrinho, vai sair 59 dólares, mas é um dos melhores investimentos que se pode fazer num site com esse sistema e em seguida ir para o Checkout. Então aqui, e dentro do Checkout, basta logar com uma dessas contas ou criar aqui do zero para depois prosseguir com os detalhes dessa transação, para depois seguir com os detalhes e em seguida o pagamento. Então, eu não vou fazer a compra aqui ao vivo porque eu justamente já tenho essa licença que eu contratei antes de iniciar esse tutorial. Mas é bem tranquilo, é só você entrar aqui e fazer essa contratação. Aqui no caso está 118 dólares, mas é porque eu acho que eu adicionei duas vezes o carrinho. Então, só voltar aqui, vem o carrinho, exclui um, acho que exclui os dois, mas não tem problema, a gente volta, pode adicionar, ir para o Checkout e prontinho, só prosseguir a partir daqui e assim que você finalizar a contratação, você vai conseguir entrar aqui dentro, no caso, após logar, ele vai te encaminhar para a página de downloads, que é onde você comprou tudo. Então, é só seguir esse processo de compra e clicar no botão que ele apresenta para ir para o download, para você conseguir baixar o arquivo zip. Então, agora você já comprou, estou se pressupondo que você já comprou, que você já acessou o arquivo, que ele mostra no checkout, é só clicar no botão, você já fez isso. Então, é só voltar aqui para o site, vir aqui em aparência e temas. Quando a gente instalou, eu peço a opção de escolher um tema. Eu não escolhi nenhum porque ali não tinha o UDMART. Então, a gente não vai utilizar nenhum desses, a gente vai usar o UDMART. Então, já dá de excluir um dos que não vai usar. Porque só dá de usar um tema no site. Excluir, beleza. Agora, eu só não consigo excluir esse tema porque ele é o que está ativo. Como eu disse, só fica um tema ativo e esse é o que está ativo, então não dá de excluir ele. Primeiro, eu tenho que instalar o UDMART e depois ativar o UDMART e depois instalar esse. Então, bora lá. Para poder fazer essa instalação, a gente vai clicar em adicionar novo. Em instalar novo, aparece a biblioteca de temas no qual você pode escolher. Nesse caso, a gente comprou o UDMART, ele fornece em forma de arquivo zip o tema. Então, a gente vai enviar o tema, não vai escolher um que está nessa biblioteca. só clicar aqui em enviar e procurar o arquivo ou pega e arrasta, né? Já estou com a pasta aberta aqui, só vou arrastar. Aqui. Feito. Vê que apareceu, só instalar agora. Estamos instalando, temos estado com sucesso. Então, agora a gente já consegue ativar o tema. Clicar aqui. Às vezes demora um pouquinho mesmo, talvez até um minuto, mas no geral não vai ter investido muito tempo nesse carregamento, não. Ó, foi. Para poder finalizar essa ativação, a gente já instalou, agora é ativar. Mas para poder finalizar, a gente tem que seguir esse passo a passo aqui. Então, primeira coisa, é só botar para passar para a próxima etapa. Ou, no caso aqui, iniciar. Tá bem. Agora que a gente já colocou o arquivo zip que está lá dentro da plataforma, ele quer saber se a gente realmente tem uma licença ou se a gente pegou de alguém que já comprou antes. Ele só consegue ficar um site ativo com o de Marte. Ele já tem essa precaução porque sabe que tem pessoas que compram e ficam revendendo. Então, por conta disso, ele tem esse sistema. Então, quando você baixou o arquivo zip, ele tinha a opção também de baixar o PDF com o código da licença. Então, eu vou pegar aqui o código da minha licença e colocar aqui. Então, vai ficar ocultado porque tanta gente vendo pode tentar pegar o código, usar e não dar certo e ficam dizendo que o tutorial estava errado. Justamente porque não funcionou pegando o código de outra pessoa e não é para funcionar. Então, assim, você já pegou o arquivo zip depois da compra e instalou. Agora, você pega esse código, essa chave e coloca aqui. Vou fazer isso. Vamos lá. Acho que foi. Ah, tem que ativar essa opção também e ativar o tema. Deu um erro aqui. Então, parece que deu um problema aqui. isso é o que acontece justamente quando você usa uma licença que já está sendo usada em outro site. Então, acho que eu peguei a errada porque o download do arquivo zip é o mesmo para todos. Qualquer um pode pegar o arquivo zip e instalar. Só que não vai funcionar sem a licença. Acontece isso. Então, entrando aqui na dashboard aqui da Scott Sites, eu não cheguei a mostrar como, mas para você entrar aqui, eu só comentei, mas para ficar mais visual, só vim aqui em menu e downloads. e vai ter os downloads de todos os temas que você já comprou. Então, assim, você vai ver que tem vários de martes, mas é porque a gente usa para tutorial, também usa em projetos Scott Sites, enfim. Então, eu não lembro qual usei, eu vou testar esse primeiro aqui, vou baixar tanto a documentação, que é o que tem o código da licença, e também o arquivo do download. Eu acho que não tem como baixar só o código. Ah, tem sim aqui, o PDF. Eu não lembro ao certo qual eu baixei, mas eu vou testar esse primeiro e indo. Já que já está instalado, você não tem que baixar de novo o arquivo zip com a documentação mais o arquivo zip para instalar o tema dentro do site. Basta só pegar a licença, o PDF que está com o código que a gente precisa para ativar, porque o download do tema já foi feito. Então, eu peguei esse PDF aqui, é o certificado, mas vamos tentar agora. Mas já instalou. Quando ele validar, vai dar essa notificação verde aqui, dizendo que foi verificado. Então, depois é só prosseguir para a próxima etapa e é que ele nos dá a opção de instalar o tema filho. Eu não vou entrar em detalhes dizendo o que é tema filho, o que é tema pai, porque eu não quero ser muito técnico nesse tutorial, eu quero te ajudar a chegar no objetivo que é implementar esse site com excelência mesmo para facilitar esse processo de presentear os noivos, fora apresentar o casamento. Para isso, eu não tenho que entrar em detalhes do que é tema filho, do que é tema pai e outras coisas que não vão agregar para você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar o tema filho. Por padrão, a gente vem com o tema pai instalado e ativado. Eu vou instalar o filho e, no caso, eu acho que ele vai ser ativado depois. Fica melhor, só confie e faça isso. O tema filho traz mais segurança se você instalar ele. É meio que uma cópia do site. Então, só instalar. Foi instalado, então agora eu vou prosseguir para a parte do page builder. Agora, vamos para a parte do page builder. A gente vai escolher o Elementor, que é o melhor que tem atualmente. Se você ver esse vídeo daqui a 10 anos, eu não tenho como dizer se é o melhor. Mas hoje, eu te dou toda a certeza que é o Elementor. Tanto que, na hospedagem da contratação guiada, a gente dá o Elementor Pro. Esse aqui, quem tiver usado é o Free, porque o de Marte não quer dar essa limitação. Só que quem tem o pago vai conseguir utilizar com o de Marte. Não, quem tem o Free também consegue. Mas o Pro é melhor ainda. A gente usa o Free mais o Elementor Pro. Tem mais funcionalidades. Então, vamos clicar aqui nessa opção, já está selecionado e seguir para a próxima. É onde entram aqui os plugins, os aplicativos que eu comentei. Você vai ver que alguns são obrigatórios. Um deles é o Elementor Pro e o outro é o de Marte Pro. Não sei se se pronuncia assim, mas o elemento justamente vai fazer o desenvolvimento das páginas. A gente vai fazer a construção das páginas naquele estilo. Arrasta e solta. Eu quero botar um título. Arrasta o elemento de título, boto na página e depois edito ele. Então, é bem mais fácil do que quem está programando tudo. Nessa fase anterior, antes dos plugins, a gente escolheu o page Builder. Era o Elementor ou aquele outro? Botei o Elementor. Então, agora a gente está dizendo que se você selecionou o Elementor, vai ter que usar o plugin do Elementor. Então, eu vou colocar aqui para instalar. É o gratuito, como eu comentei, não tem que pagar. E depois o de Marte Pro. Você não tem que pegar outro arquivo do de Marte e instalar. Ele já está dentro do tema que a gente instalou. Esse Slides aqui não precisa. Vou botar aqui para instalar. Esse o e-commerce que a gente já instalou. Está aqui, tem a opção só de desativar. Outra opção também, esse a ferramenta de formulário não precisa, esse o meio-team também não, esse último também não. A gente só vai de Elementor, o de Marte Core e o e-commerce. Está os três ativados. A gente vai seguir para a próxima. Caso você não tenha instalado o e-commerce quando fez a instalação do O2PS, como eu mostrei, é só instalar ele aqui também. Ele não está com obrigatório, mas, assim, informalmente, não está com obrigatório. Porque fazer esse sistema sem o e-commerce vai ter que usar outro e não tem nenhum outro que bate de frente com o e-commerce. O e-commerce é gratuito, não tem por que não usar. Caso não tenha instalado antes e estava agora. Daí, verifica se estão os três instalados e prossegue para a próxima etapa que é escolher o tema, o template que a gente vai pegar como base para desenvolver esse site. Então, aqui eu vou descer. Está aqui, o primeiro mesmo. Esse de agência. A gente vai fazer, vai vir aqui em importar. Tem várias opções, mas a gente vai seguir esse de agência porque foi o que eu vi que já deixa o caminho mais bem andado. A identidade visual dele está muito boa. Tem várias coisas aqui de noivos, inclusive. Então, tem que aproveitar bastante coisa. Então, está aqui nos 30% e assim que concluir o 100% a gente prossegue. Hoje eu vou provavelmente fazer um corte para você não ter que esperar aqui junto comigo. E parece que a importação não deu certo. Está solicitando que a gente desinstale alguns plugins que pode ser algum deles que está gerando essa incompatibilidade. Então, eu vou desinstalar todos que o de Marte não pede. Então, eu vou vir aqui em plugins. Cadê? Plugins. Aqui, ó. Plugins, barra até a esquerda. Plugins instalados. Você vai mostrar todos que a gente tem no site. Tantos ativos, tantos não ativos. Tá. Elementor, não vou desinstalar porque é um requisito. Não é ele que está dando problema. Agora, esse da rocha ele eu vou. Esse aqui também eu vou. Pluginspeed também eu vou tirar. O commerce e o do de Marte eu vou deixar. Então, seleciona a opção de desativar. Beleza, desativou. Vamos voltar lá agora para a gente poder fazer a importação. Eu venho aqui, olha. O modelo de websites. Eu vou escolher aquele mesmo aqui, ó. Importar. Agora, vamos ver se vai. Porque agora já travado nos 30% e depois é aquele problema. Se passar dos 30%, eu já estou pensando que talvez era algum daqueles três mesmo que estava dando problema. Incompatibilidade, no caso, com o de Marte. Ah, vou nos 30% de novo. Esperar mais um pouco e ver se deu esse bug novamente. Ao pesquisar um pouquinho mais onde que estava o problema, porque não passava os 30% de novo. Testei, removeu o commerce também. Não deu certo. Tem que deixar o commerce. Mas notei que o problema realmente é que o tema está desatualizado. Esse arquivo que eu peguei. Então, assim, vem a aparência caso tenha acontecido com você. Coloca aqui em temas e depois só vem aqui atualizar. Esse é o tema pai. O tema filho já está atualizado. Mas ambos tem que estar atualizados para dar certo. Se você instaurou agora, provavelmente fez o download no site. Hoje mesmo não deve dar esse problema. Mas caso tenha, é só fazer isso. O problema mesmo foi na importação. De resto, você vê que o de Marte já está aqui. Dá de fazer praticamente tudo com ele. Só importar, fazer para ir para as próximas etapas, não dá. Então, agora que eu atualizei, vou voltar. Aqui o de Marte. aqui em essa opção e importar esse aqui. Aí, como eu disse, nessas horas o vídeo é cortado e a gente segue quando finalizar. E depois de atualizar, outra coisa bem importante que pode ser esse motivo também, seria instalar os temas que eles estão recomendando, os temas, não, os plugins que o de Marte está recomendando. Porque ele diz que isso vai garantir maior compatibilidade com o tema. Depois, se não for utilizar, a gente pode excluir e testar. Porque realmente, ele pode estar influenciando para baixar o template. agora para utilizar as funcionalidades do de Marte, se fosse que era tudo zero, daria. Mas a gente vai seguir com o template para já partir de uma estrutura validada. Então, vamos lá. Vou instalar um por um desses que ele recomenda. Ó, instalar agora. Vamos também instalar agora. Esse último também vou instalar agora. Vamos ver se já foi. Ó, acredito que os três já foram. Eu vim aqui em plugins para verificar. Plugins instalados. E você vai notar que esses plugins aqui estão presentes ou não estão ativados. Então, selecionar todos e ativar em massa. ativar, aplicar. Beleza. Agora vamos ver se vai. Porque a gente atualizou o tema e já instalou e ativou os plugins que ele recomenda. Todos. Então, a tendência é que dê. Se não, vou ter que falar com suporte, pausar nessa gravação. De novo, falar com suporte e ver qual a solução que eles vão sugerir. Mas eu acho que é isso, realmente. Vamos verificar. Aqui. Tentar novamente. E se não der, eu pego o outro template para testar, pelo menos, quando vê esse específico que não está dando. Mas não precisa se apavorar. Quando a gente desenvolve e-commerce, esse sistema, tende a aparecerem esses empecilhos no meio do caminho. O de Marte é o que menos aparece. Só está dando esse problema aqui, mas é normal acontecer alguma coisa ou outra que você tem que contornar a situação. É por isso que quando eu gravo os tutoriais, eu mostro tudo. Se eu tenho que resolver um problema, eu vou resolver gravando e mostrar para você qual é o passo a passo para corrigir ele. Porque não adianta eu solucionar e não mostrar para você como, torcendo para não aparecer para você e para os outros. Porque vai aparecer alguma coisinha ou outra. E o que acontece comigo eu tenho nesse contexto com vocês também. Por isso eu mostro a solução, conforme eu vou seguindo aqui. Mas o de Marte aparece bem pouco. Se você for pegar um tema Astra ou outro, esses gratuitos que não são feitos propriamente para e-commerce, a cada coisinha que você vai fazer vai ter que resolver outra. Então, o de Marte eu acredito que só isso aqui depois a gente não vai ter problemas não. Travou no 75. Ó, está avançando. Até agora não tinha passado no 75. provavelmente esse template usa algum plugin daqueles que eu instalei. Então, por isso que ele não estava importando. Se eu testasse com outro template poderia dar. Algum que não precisasse ter aqueles plugins. Mas vamos ver, né? Não vamos cantar a vitória antes da hora. Tem 90%, não chegou em 100. Mas até agora não tinha chegado nesse valor não. Eu acho que agora inclusive de preditor importar para você não ter que esperar junto comigo. Quando ele fica um tempão nesses últimos 10%. Quando ele não dá. Assim que finalizar o carregamento a gente vê no que dá, né? E prossegue. E agora a nossa importação foi concluída. Feita com sucesso. Então, caso você tenha passado por algum desses problemas de não conseguir importar principalmente é só você verificar se o de Marte está atualizado tanto o tema pai quanto o filho ali em temas como eu mostrei e também instalar os plugins complementares que ele pede. Exatamente como eu fiz. que vai dar certo que deu certo eu vim aqui em páginas aqui ó páginas todas as páginas eu vou mostrar as que foram importadas aqui ó sobre blog vem junto também de carrinho check out já tinha mas agora puxou no estilo do tema também de comparar os produtos veio todas as páginas aqui tem que ver qual é a principal cadê ó acho que essa aqui é a Home vamos só verificar ó essa aqui é a página Home mesmo a gente vai parte dela quando for personalizar as páginas primeiro a Home no caso a gente vai parte dela quando for nessa etapa de personalizar páginas já que ela é Home o ideal é que coloque como principal do site pra quando alguém acessar o link ir direto pra essa página então eu vou vir aqui em configurações aqui ó leitura e eu te adito pra você que eu ia deixar aquela página de exemplo como só pra ter alguma coisa e depois a gente vai trocar pra página principal depois da importação esse momento chegou já tá com página estática a gente vai selecionar ó no caso já tá selecionada essa aqui mesmo a gente mantém não precisa mexer em nada e voltando aqui em páginas você pode colocar pra nomes mais usuais no caso tá tudo em inglês mas é só colocar aqui sobre ó sobre embaixo deixar assim caracteres maiúsculos ou acento que é onde vai ficar o link eu vou botar sobre também aqui blog a gente não vai usar aqui cart botar carrinho aqui com carrinho aqui comparar não vai ser uma funcionalidade necessária então a gente não vai dar essa página não precisa checkout eu vou deixar checkout mesmo é o padrão por mais que seja inglês aqui home deixar só home dentro dessa parte tudo isso em edição rápida se você clicar em editar vai entrar lá pra dentro das configurações dessa página não precisa disso só clicar em edição rápida e já dá certo aqui conta a página de minha conta e tem como colocar minha conta a conta algo nesse sentido não precisa ser tudo igual que eu faço sobre nós tem como colocar sobre sobre nós quem somos mas aqui o foco vai ser a página principal e ela vai levar direto pro checkout então a gente não precisa estar esquentando muito com essas outras páginas tipo essa de exemplo aqui da de jogar fora lixeira lixo de privacidade interessante deixar portfólio não precisa também isso aqui também não shop deixa eu excluí essas aqui vou ver pra lixeira foi aqui sobre atualizou a ordem por ordem alfabética isso que mudou aqui favoritos também não tem necessidade a gente não vai usar a principal é a parte da home a de carrinho a de checkout e obrigado você não tem que configurar a de carrinho nem de checkout nem de obrigado só a home então traduzir aqui só pra ficar mais didático se você queira fazer com várias faixas também tem a possibilidade mas pra deixar o mais usual e prático possível pra quem tá querendo dar o presente a gente só vai usar a home então bora lá aqui a home tá traduzida e as demais também carrinhos check out assim então a próxima etapa dentro a gente ainda tá naquela etapa principal 3 que a gente instalar e configurar o de mart a gente instalou o de mart ativou já puxou o template mas a gente ainda não fez tudo tem bastante coisa pra fazer ainda do de mart que é o próximo passo traduzir ele você nota que as páginas eram em inglês e tudo em inglês tem coisas que eu não consigo fazer o que eu fiz aqui tipo aqui você viu que eu só botei a edição rápida e troquei o nome link tranquilo agora internamente quando a gente navegar quando a gente navegar o site pegar aqui essa página de exemplo vê que tá tudo em inglês ó adicionar qualquer coisa ao carrinho também você vai notar que tá em inglês então o que a gente vai fazer vai usar um arquivo que tá dentro do material didático pra fazer essa tradução geral do tema porque tem que traduzir na mão no código aí tem chance de fazer algum problema e também de não ficar tão perfeito como já tá esse arquivo pronto então o que a gente vai fazer a gente vai voltar aqui pra Roltinger ó tava aqui a gente vai manter a mesma coisa no pagamento WordPress não vai mudar vamos vir pra Roltinger dentro da Roltinger você vê que eu tô no painel de comando aqui como tava antes de entrar no site desse domínio desse site WordPress que eu instalei a gente vai partir daqui pra essa barra até a esquerda que tem arquivos vou colocar gerenciador de arquivos e nessa primeira opção acessar arquivos do site e aqui você tem que tomar bastante atenção e se deletar alguma coisa que não é pra deletar vai impactar alguma funcionalidade do site então vamos lá eleição nessa pasta entrar Neo no caso depois vamos aqui em conteúdo wp-content em seguida linguagens e agora a gente vai entrar aqui em temas vai ver que não tem nenhum arquivo então no caso é só fazer o que o hoje desses arquivos que são no material didático então esses dois aqui eu tô arrastando pra cá só acessar o link do nosso material didático que você vai ter eles daí é só fazer o download e jogar pra cá no caso tá fazendo o download desses dois arquivos que eu joguei nesse caso aqui eu peguei esses dois arquivos zip o dimart traço português brpo e o .mo ó feito agora é só eu traduzir atualizar o site ó atualizar aqui você vai ver que ó já tá comentários contato o dimart você vê que tá tudo em português então é a forma mais prática e segura de fazer essa tradução beleza então a gente instalou o dimart ativamos depois de ativar a gente fez essa importação do tema pra depois essa tradução o que a gente vai fazer agora é a última etapa do dimart é configurar fazer as configurações internas desse tema pra isso a gente vai vir na barra lateral esquerda em um dimart e vir em configurações ah não tá aqui embaixo pra isso a gente vai vir na barra lateral esquerda ó embaixo de um dimart tem configurar tema vamos aqui e você vai ver que aqui nas configurações do dimart tem bastante coisa pra ser configurada você vê aqui as gerais título da página rodapé tudo isso aqui você consegue no caso as subconfigurações de cada item então eu vou ser mais objetivo e não entrar em muitos detalhes justamente pra gente não investir muito tempo nessa parte só o necessário então você vai entender tudo que tem que fazer pra configurar bem o dimart colocar sua identidade visual aqui dentro deixar o mais usual possível pra quem tá entrando dentro do site só que não vai entrar naqueles detalhinhos que não vão fazer a diferença então se for o item ou outro aqui ou ser muito breve em algum é justamente pra gente poder focar no mais importante então vamos lá primeiro são as gerais tem aqui a opção de escolher o cabeçalho eu não vou mexer nisso ainda então a gente pode pular barulha do site deixar assim como tá também e barra lateral eu não quero barra lateral do site então isso não é só a primeira opção tamanho da barra lateral não precisa mexer porque a gente não vai usar e barra lateral fora da tela também deixar desativado a gente nem vai usar barra lateral então é só salvar as opções assim que finalizar essas aqui tá, a gente tá em apresentação das configurações gerais o próximo é banner cabeçalho o que que seria? passar o mouse aqui em cima da interrogação que ele deixa mais visual pra gente ele tem um banner em cima do menu do site não então o interessante é assim então deixar desativado por conta de não precisar mexer em mais nada porque a gente não vai usar ele pode deixar desativado e salvar agora aqui pop-up promocional também não vou usar já tá desativado caso o seu esteja ativado desativa a gente não precisa disso não nesse tutorial pelo menos aqui pop-up de verificação de date também não tem necessidade só se fosse um site de bebidas por exemplo então não precisa esse aqui de cookies é interessante a gente pode botar aqui traduzir essa informação aqui no tradutor aqui pra traduzir copiar e colar se você quiser pode personalizar mais mudar o texto aí não tem necessidade já vem bem escrito em seguida página de detalhes não vou colocar e versão dos cookies também não então só salvar a gente vai pra próxima que é da barra de navegação inferior só pra te mostrar o que seria é tipo um menu só que inferior aqui na versão mobile não vai ser necessário porque aqui tem algumas coisas que a gente não vai usar o de favoritar não é algo que vai fazer tanta diferença nesse e-commerce pra casamento então já que a gente não vai usar um desses itens a gente já não precisa ativar ele não então deixar de ativado e ir pra próxima esse de buscar tá mais recente a buscar aqui resultados do blog a gente não vai ter blog então deixa de ativado aqui precisar pelo código do produto também vou desativar ninguém pesquisa na barra de pesquisa pelo código do produto então não precisa aqui também use essa opção aqui dá de ativar acho que vai ficar interessante tá dizendo pra gente usar uma pesquisa do Ajax ele deixa bem mais prático o carregamento então deixa ativado aqui essas opções também não precisam então a gente só vai salvar a última do Ajax pode deixar ativado não vou mexer porque pode deixar ativado já que foi salvo vamos pra próxima esse stick aqui da navegação o que ele faz? como você pode ver na imagem ele deixa uma barra lateral esquerda fixa a gente não precisa disso porque já vai ter um menu pra não confundir a pessoa esse é o tipo de site já que tem tudo que é tipo de público inclusive você tem mais dificuldade de comprar online eu prefiro não botar muitas coisas só o essencial mesmo pra facilitar o que a pessoa vai fazer no site então deixar não vou selecionar nada e com isso a gente não precisa preencher o resto agora vamos pras configurações de título de página aqui tem essas opções aqui deixar esquerdo título deixar centralizado deixar sem título deixar esse aqui mesmo tamanho do título deixar padrão fundo do título das páginas pode botar um fundo mais AV assim com a nossa identidade visual nesse caso tá mais puxada pra essas cores aqui mais pastéis então a gente pode utilizar pegar aqui essa seleção esse verde esse verde aqui mesmo beleza voltar e escolher o verde aqui no código só você no caso botar um bloco de notas só pra ficar mais fácil pra cá só você colocar esse código aqui caso queira seguir com essas cores principalmente dessa página que a gente importou eu gostei bastante delas então vou seguir nessa linha caso você queira outras é só selecionar outra aqui dentro que tem opções infinitas mas o código usei foi esse aqui beleza bora pro próximo que é a cor do texto no título da página vai ser claro pra poder destacar sobre esse fundo aqui outra coisa também o SEO a gente não vai mexer nisso vamos salvar e seguir pra próxima agora vamos pro rodapé tem a opção de você usar o rodapé do próprio de Marte deixa ele desativado por um momento e depois a gente entra nesses detalhes de rodapé não precisa deixar ativado aqui a opção do rodapé do de Marte vou deixar ele ativado quem usa Elementor Pro pode usar o router do Elementor Pro que também é muito bom geralmente uso mais do Elementor Pro mas já que aqui eu quero até quem não tem o Elementor Pro possa seguir com o tutorial apesar da gente dar na hospedagem guiada pra não criar esse pré-requisito eu vou usar esse rodapé do de Marte mesmo que também é muito bom então vou deixar ele aqui cor de fundo eu vou manter esse verde que eu tinha escolhido antes aqui deixar claro também configurações rodapé fixo não escolher widgets em Mobile onde pode deixar ativado e botão de folar para o topo também vou salvar e ir pra próxima aqui direitos autorais vou deixar desativado e pré-rodapé também vou deixar desativado não vou colocar nada aqui então vamos pra próxima configuração que é a de tipografia vai ver que a primeira é as configurações básicas entre as configurações básicas a gente selecionar a tipografia qual fonte a gente vai querer no nosso site aqui tem como escolher de texto de título essa entidade desnomeia fonte não aparece tanto assim obviamente não foca muito nessa parte e tem outras opções as principais é a do texto e do título que já puxa para tudo que é título e texto do site então o que eu vou fazer deixar exatamente como já está o tamanho 16 essa cor acho que também ficou bem interessante essas duas no caso e aqui eu vou deixar essa mesma fonte porque eu gostei dela achei bem interessante se você queira mudar só selecionar aqui outra de seu agrado mas tem várias opções também vou deixar esse peso de 300 já vem bem definido o máximo que a gente faz é mudar a fonte e a cor mas eu vou manter a fonte e a cor também se eu ver depois de empreender errado que seria interessante mudar a cor ou aumentar um pouco o tamanho da fonte eu faço isso mas no momento eu vou deixar assim mesmo como já está tanto para esse quanto para o título deixar essa mesma fonte mesmo peso da fonte mesma espessura subconjunto não vou selecionar nada e texto transformado também não deixar nessa cor então já que não mexi nada só a seguir as próximas não precisa porque são muito específicas vamos para as configurações avançadas onde a gente pode nesse caso eu não vou configurar mas vou te explicar o que é é justamente você definiu as cores globais do site você queria que numa página em específico a fonte fosse diferente ah eu queria que o botão de comprar tivesse uma fonte diferente do resto do site você pode fazer isso você só seleciona aqui qual item é tem que estar nessa listagem e aí escolhe qual fonte específica vai ser a dele estivo tudo que a gente já feito antes mas eu não vou fazer isso porque não vejo necessidade não nesse projeto mas vamos lá o próximo é customização das fontes não precisa a gente vai avançar ícones de fontes também a gente vai pular essa parte porque não tem necessidade de usar esses ícones e o Adobe Fontes se acaso a gente quisesse usar ícones só que não estão aqui na biblioteca do de Marte tem que pegar do Adobe também não vai precisar a gente não vai utilizar esses ícones de tipografia era isso vamos para a próxima que é estilos e cores aqui você tem uma opção de primeira coisa esse espaçamento aqui eu vou deixar 0 pixels 5, 8 e por aí vai aqui a primeira coisa é o arredondamento eu vou deixar 0 pixels 5 eu vou botar o de 8 que eu acho que fica bem interessante que é mais moderno caso um botão por exemplo vai ser mais arredondado não vai ser um quadrado eu acho que assim fica legal e tem a opção também de colocar o tema escuro o tema dark ao invés de um claro o que seria isso? seria se deixar tudo isso aqui no fundo escuro já que no site de casamento acho que seria interessante deixar o mais suave claro harmônico possível geralmente esses temas que tem uma cor mais voltada para o preto para as cores mais escuras é justamente para trazer aquela pegada de modernidade site de para vender por exemplo games ou algo do tipo para casamento eu prefiro deixar no que já está então não vou ativar não vou salvar agora a próxima é cores no caso já está esse verde que eu tinha pegado selecionado que eu coloquei antes esse amarelo eu não vou colocar uma cor toda nossa identidade visual porque nesse caso é legal deixar esse amarelo que dá um aviso o aviso tem que ser mais destacado mesmo então deixar o amarelo essas cores de links deixando esses pretos aqui mesmo e a cor no caso da barra do navegador eu deixei esse branco então só seguindo não precisa nem salvar porque eu menti mas se você quiser mudar só alterar aqui tranquilo e depois salvar vamos para a próxima que é fundo das páginas em fundo das páginas você pode trocar a cor de uma página específica por exemplo não precisa trocar de todas ao mesmo tempo mudar de tal página se quiser mudar de todas mexe nessa aqui se quiser mudar só da página da loja só alterar aqui mas eu não vejo necessidade disso então vamos passar para essa parte em botões vou deixar só esse arredondado e prosseguir ok também arredondado e salvar as opções de resto não precisa mexer em nada depois disso vamos em formular a gente não vai utilizar então simplesmente pular essa parte em avisos é só a questão das cores eu vou deixar exatamente como está quando é um aviso de sucesso tipo o pedido o presente foi enviado com sucesso fica em verdinho se é um acordo de aviso tipo ah você tem que preencher tal os dados não botou seu nome na hora de finalizar o pedido né para presentear os noivos aí fica em amarelo então acho interessante manter assim vamos para a próxima no caso o blog a gente vai pular não vai ter blog portfólio também não só se fosse um site institucional já que não é o caso a gente vai passar para essa parte não vai ter utilidade nenhuma para a gente agora a loja aqui é super útil o que a gente vai fazer o primeiro de tudo é a configurações da loja da categoria loja o primeiro é o widget de carrinho de compras para quando a pessoa clicar para comprar o produto vai aparecer um carrinho lateral dizendo que ele foi adicionado ao carrinho com sucesso ele é bem interessante deixar aqui mostrar o widget aqui é a substância de ocultar campo de quantidade não vou mexer esse carro também não modo catálogo também não tabela de medidas não tem necessidade nesse caso então vou desativeir essa parte aqui também porque a pessoa tem que fazer o login para ver o carrinho e os preços senão eu vou deixar ativado tem que deixar desativado essa parte aqui também não precisa mexer a última também não só vou salvar para a gente seguir em diante o próximo são produtos variáveis vou deixar essa opção aqui ativada da variação de produtos essa aqui também só para você ver mostrar de forma mais visual é que a pessoa consegue ver na própria grade do produto quando passa o mouse a variação quando for adicionar o carrinho não precisa ir para a página do produto e depois adicionar é mais prático vou deixar ativado essa aqui e deixar essa opção aqui não a segunda bora a próxima é a questão dos atributos dos produtos nesse caso a gente não vai utilizar nada disso então dá de pular no caso a gente usa atributo mas nenhuma dessas configurações precisa ser feita a gente pula essa parte aqui em variação de imagens deixar essa opção ativada não precisa mexer em nada disso aqui preço não precisa alterar nada aqui não precisa ativar nada vamos seguir variação do produto também não vou escolher nenhuma dessas opções já estou desativado e essa última aqui é link nas variações no caso para você ter uma mais visual é que quando você cadastra imagens para cada categoria para cada variação do produto você consegue quando clica na variação mudar a foto para a respectiva variação quando é cor faz diferença como a gente está vendo aqui agora quando é tamanho não muda a foto do tênis 39 vai ser o mesmo do 40 então não tem porquê desativado pode até não usar dependendo você pode não usar dependendo dos produtos desse aí não tem variação mas de qualquer forma já deixa ativado porque não vai implicar em nada negativo aqui etiqueta dos produtos deixar essa redonda aqui mesmo deixar essa parte ativada cores eu vou manter aqui em novo vou desativar não tem porquê aqui em oferta também vou desativar porque não tem isso de oferta tem se for um e-commerce uma marca querendo vender online já que é para presentear não tem sentido ter oferta essa opção é para deixar no caso as cores como estão a gente vai para marcas e eu também vou deixar desativado vou ver se tem como tirar aqui deixa eu ver se aqui e aqui em marcas assim é algo interessante destacar mais a marca do produto só que vai ser mais trabalho ainda para você cadastrar depois então já que não tem tanta necessidade a gente pode desativar e salvar porque ainda mais quando você está indo num site num marketplace você quer ver com a marca da geladeira que está comprando por exemplo agora ali os noivos só vão conhecer a opção de comprar uma de presentear para uma geladeira você não vai estar escolhendo a marca já está selecionado então a gente não precisa estar no caso dando opções de escolha ou destacando muito alguns itens para as pessoas que estão indo presentear justamente porque já está escolhido o que está ali que foi cadastrado que as pessoas conseguem presentear os noivos foi escolhido pelos noivos então não tem porquê eu botar geladeira e eletrobooks porque justamente é essa que eles querem você não precisa saber a marca o porquê essa marca porque os noivos já escolheram então por conta disso eu não vou destacar a marca não vamos ver aqui visualização rápida uma opção bem legal que quando tem a opção de clicar e tem uma pré-visualização do produto então está aqui nessa roupinha não precisa entrar na página do produto então é bem legal acaba facilitando eu vou manter vou manter isso aqui também e configurações aqui de mostrar as variações nessa visualização rápida também vou deixar ativado então só salvar e a próxima é a parte de comparar eu vou desativar porque não tem sentido é justamente para facilitar a compra da pessoa a escolha estou querendo comprar uma TV vou comparar os dados técnicos de cada TV tudo bem agora se eu vou presentear para os noivos eles já escolheram a TV não tem por que comparar não vai ter mais uma TV para comparar então não tem muito sentido ter essa função não desativei e vou salvar aqui em lista de desejos é justamente para facilitar quando a pessoa está procurando um produto online mas não vai comprar na hora então ela salva e depois você é opção de ver assim já que a ideia é presentear eu imagino que você não fique toda hora entrando e voltando ela vai entrar ver qual presente vai dar e depois no caso não vai ter necessidade de estar voltando e outros produtos porque ela já deu o presente às vezes acontece a pessoa comprar um produto e deixar o outro para depois nesse caso não ela vai comprar um presente provavelmente então vai estar guardando salvando para comprar mais depois se for que bom né mas ela pode comprar tanto em questão de comprar todos na hora ou depois voltar e escolher o catálogo de produtos que é mais reduzido do que o e-commerce normal se você pegar não vou dizer Magazine Wizard porque é um marketplace gigantesco mas pega uma marca de roupas famosa pega uma reserva por exemplo eles são infinitos produtos aqui vai ter bem menos é lista de presentes então a busca já vai ser facilitada não tem por que ter lista de desejos só encontra com facilidade depois que ela estava procurando então deixar aqui desativado porque quanto menos páginas menos opções para as pessoas que estão entrando no site melhor então eu vou sem dificuldade eu desativei a próxima vai ser carrinho e aqui é a opção da gente mudar a quantidade no caso quem está apresentando os noivos chegar na página do carrinho e ter a opção de mudar a quantidade a gente pode deixar ativado mas não vai ser tão utilizado assim porque a pessoa vamos pensar vai dar uma TV vamos voltar para o exemplo da TV para os noivos dificilmente vai dar duas TVs pode até querer dar dois presentes mas não vai querer repetir o mesmo então dificilmente vai querer aumentar a quantidade do mesmo produto vai querer dar só um daquele então por conta disso eu vou deixar ativado porém não vai ser tão utilizado assim pelo menos vai ter a opção vamos salvar e a próxima é de configuração de finalizar a compra tudo isso aqui é configuração da loja nessa parte a gente tem a opção de deixar um pouquinho mais visual a página do checkout uma delas é mostrar a imagem do produto como dá de ver nesse exemplo aqui então eu vou deixar ativado quantidade não precisa a pessoa já teve essa opção na página do carrinho então eu não vou ativar remover botão também não e link do produto também não a ideia é que dali a pessoa já finaliza a compra para presentear os noivos então deixar assim só salvar porque eu ativei a imagem do produto em seguida a gente vai para página de muito obrigado aqui não tem muito o que fazer não você pode colocar um agradecimento mas por padrão haja atrás mas se quiser algo personalizado tem como colocar muito obrigado pelo seu presente estamos aguardando ansiosamente você para o dia do nosso casamento e vamos deixar algo assim se quiser personalizar e depois colocar só salvar vamos deixar ativada também então não precisa mexer depois a última configuração da loja seria do frete grátis nesse caso a gente não vai ter que configurar frete porque as pessoas não estão comprando um produto mandando ele físico para você por frete elas estão escolhendo o produto que querem dar para você e com isso o dinheiro desse produto vai para a sua conta e depois você compra então não tem por que ter essas configurações de frete aqui se tivesse seria tanto para configurar aqui no de Marte quanto depois no e-commerce que é o nosso sistema de vendas já que não tem eu vou deixar aqui desativado no caso aqui frete vou deixar tudo desativado beleza e vou salvar agora aqui em produtos no caso arquivo de produtos a gente vai ter a primeira configuração que é o arquivo de produtos tem outros tipos aqui essa aqui é a geral no caso vou deixar esse ajax da loja ativado para melhorar a velocidade da busca por produtos quando for carregar uma página e aqui essa segunda opção de rolar para o topo após o ajax também vou deixar salva deixar ativa essa terceira também vou deixar ativa e na última a gente tem a opção sobre a posição da descrição da categoria vou deixar antes da grade aqui em cima ou deixar após a gente não vai colocar inscrições nas categorias mas se fosse para deixar em cima já daria uma boa visualização para quem está entrando na página vou deixar salva aqui para ir nas configurações da grade de produtos então a primeira é o formato vai ser grade vai ser lista vai ser grade para lista deixar grade e aí ficam aqueles cardzinhos opção de quantas colunas vai ser dos produtos no desktop deixar 3 aqui espaço entre produtos eu vou deixar 20 aqui o seletor eu vou deixar ativado essas opções aqui também e essas duas últimas só para mostrar como a gente ficaria seria deixar desalinhado a grade eu não gosto disso então deixar desativado e essa aqui é para deixar com diferentes tamanhos eu também não acho legal vai ter um produto grandão pequeno acho que não faria muito sentido não nesse caso mais simétrico o simples melhor então o próximo aqui de páginas a gente tem como colocar até 12 produtos por página vou manter da voz no caso aqui links de produtos por página deixar ativado essa opção também de variações de produtos por página para você poder selecionar eu quero 18 quero 24 produtos nessa página também vou deixar e páginas de produtos eu vou deixar aqui em paginação onde fica aqui embaixo tem outras formas de fazer isso só que essa é mais usada em lojas virtuais então o pessoal está mais acostumado com ela e essa última opção pode deixar ativada para depois a gente salvar e prosseguir para a próxima que é estilos de produtos nesse caso a gente pode escolher diferentes estilos que fica o card do produto na grade de produtos todos esses aqui são bem interessantes qual eu prefiro da preferência porque tem um botão de comprar para poder facilitar a vida da pessoa ela passa o mouse e sobe ali o botão de comprar e ela já meio que tem uma ação na hora vou clicar para comprar presentear no caso então eu vou selecionar aqui pode ser esse pode ser algum desses outros aqui mas o que eu achei mais interessante é esse que eu selecionei justamente porque o botão fica de uma ponta ao outro não fica pequenininho fica mais destacado e ele só aparece quando você passa o mouse então não fica um bando de botão escrito presentear fica mais limpo então por conta desse motivo eu escolhi esse aqui que é mais bonito e mais usual mais prático também nessas configurações referentes a estilo a gente tem a cor do produto eu vou deixar padrão no caso é a cor de acordo com o termo que você está escolhendo deixar padrão aqui grade com borda não vou deixar ativo background do produto também não essa parte do shadow só para explicar um pouquinho melhor é quando tem esse espaçamento a mais não tem necessidade a gente já pode deixar esse espaçamento que a gente já tinha deixado de 20 pixels como está então manter essa parte de apresentação também não vou mexer em nada elementos também não então a gente já pode salvar a gente escolheu outro estilo de grade do produto então tem que salvar a próxima é carregar categorias estilos então já que nesse layout específico não vamos usar banners de categoria vai ser mais direto e focado nos produtos se eu criar uma categoria os produtos vão variar muito criar uma categoria que vai ter só um produto não tem sentido então a gente não vai utilizar muito esse recurso dessa forma é só pular essa configuração aqui vamos para filtros da loja teria só para dar uma noção mais visual esses filtros aqui em cima a barra lateral esquerda já é o suficiente por que eu não vou ativar? porque os produtos não é tipo loja de roupas quero filtrar cor isso, aquilo não tem muito detalhe para filtrar porque os produtos são muito diferentes nessa aplicação de loja virtual então deixar desativado porque não vai ter tanta diferença agora aqui embaixo widgets a gente tem essa função aqui que justamente mostra as categorias na barra lateral esquerda nesse caso não precisa porque a gente não vai trabalhar muito com categorias a gente chama mais global mesmo aqui rolagem para widgets de filtro se terem cores diferentes por exemplo você consegue rolar não vai ficar tudo suspenso para não colocar muito espaço mas já que a gente vai cadastrar muitas variações do mesmo produto a gente não tem essa necessidade aí de mas já que a gente não vai configurar várias variações para o produto pelo menos você tem a opção vou te ensinar como fazer isso mas não tem necessidade não é uma hoja de roupas que tem 20 cores por camisa por exemplo então não seria tão útil assim mas a gente pode deixar caso precise outra opção também configuração é a altura dos widgets de filtros eu vou manter como está e essa última aqui eu vou deixar desabilitado que a gente não vai precisar vamos para a próxima já que a gente não mexeu em nada aqui ah não acho que a gente ativou se não me engano salvar e depois a gente vai para título da página em título aqui eu vou deixar o título da loja desativado você não precisa só quer ver direto os produtos para facilitar em seguida aqui categorias eu vou deixar categoria do título da página desativado e salvar justamente porque a gente não vai focar nas categorias e sim nos produtos barra lateral essa barra lateral é para o carrinho eu vou colocar essa barra lateral na direita que é o tamanho dela como médio essas opções que a gente tem eu não vou marcar nenhuma delas e vou salvar as opções e a gente já está indo para uma das nossas últimas configurações depois desse perfis sociais não tem muito o que colocar então aqui em produto único a gente tem a configuração da barra lateral que eu vou deixar tem barra lateral também o tamanho da barra lateral que não vai fazer diferença a gente não está utilizando barra lateral e a apresentação vou deixar nesse mesmo estilo produto pixel vou deixar desativado essas outras aqui também não consigo utilizar elas e essa aqui que é para vocês criar um modelo para produto eu vou deixar desativado a gente já tem um modelo bom de página do produto agora o próximo é imagens deixar ela nessa proporção aqui mesmo vai ficar 50% imagens 50% descrições tem como mudar também de regiões estilos mas esse é o mais usual zoom vou permitir aqui essa parte de colocar vou botar aqui para ficar mais fácil de ver essa tela cheia do produto eu acho que pode ser interessante então deixa ativo da altura automática para o carrossel principal não vou colocar essa parte outra configuração do carrossel para vídeo vou deixar para você ver como é que é seria para dentro do carrossel ter um vídeo caso você queira cadastrar vídeo deixa ativado se não for utilizar pode deixar desativado que não vai fazer diferença nenhuma vou deixar desativado justamente porque eu não vou usar vídeos em nenhum produto essas opções também não vou utilizar nenhuma deixar desativado esses formatos de carrossel você pode deixar tanto à esquerda porque na parte do produto vai ter a imagem principal e as complementares que você pode ir passando como carrossel e vai ter as complementares que você vai cadastrar você vai colocar a imagem principal do produto e complementares para a pessoa poder ir vendo outras você pode colocar essas complementares à esquerda que daí você seleciona que quer ver um principal e tem outras formas de fazer isso geralmente ou fica à esquerda ou embaixo o padrão mesmo que você vê na maioria é colocar embaixo então deixar assim que as pessoas são mais acostumadas esse carro se é o propósito de nação não vou mexer e essas últimas aqui também não então só salvar as opções e o próximo é dar adição ao carrinho deixar aqui ativado adicionar o carrinho fixo eu não vou deixar ativado essas duas opções aqui também não então a próxima é o da compra essa aqui eu não vou mexer acho que não tem necessidade só para você ver vai ter um botão de compra dentro da parte do produto acho que só o do carrinho já é o suficiente porque se a gente der muita opção para a pessoa fazer ela vai acabar não pode acabar se perdendo dependendo da dificuldade dessa pessoa que é presente aos noivos então já desativado e aqui em elementos deixar essa opção como padrão vou desativar essas duas em seguida deixar a pequena descrição ativada e se a pessoa quiser escrever quando você cadastrar o produto você pode deixar uma pequena descrição para aparecer na parte do produto ou não simplesmente se não quiser usar é só não escrever nada que ela não vai aparecer e a breve descrição é essa que fica abaixo do preço muitas pessoas preferem cadastrar só a completa mesmo que fica mais abaixo mas aí vai de você independente de deixar como ativado essa aqui eu não vou ativar status de estoque aqui eu não pretendo colocar a quantidade de estoque justamente porque não é um produto físico só vai dar o dinheiro para você comprar o produto físico então não tem meio que estoque por conta disso eu vou deixar assim mesmo não vai diferente não vai colocar estoque essa parte de progresso vai aparecer uma barra de progresso conforme o estoque vai chegando ao fim também não vou botar vontade regressiva também não nessa configuração de meta eu vou deixar oculta e botão de compartilhamento não tem necessidade de estar compartilhando não um produto que você quer que a pessoa compre também quem for no casamento vai ter acesso a esse site então não precisa estar compartilhando não está desativado e salvar essas configurações depois a gente vai para avaliações que na minha opinião não precisa ter inclusive vou desativar ela depois o importante de ter avaliações é mostrar a prova social de que seus produtos estão agradando seus clientes nesse caso não tem muito sentido que é para presentear pular para essa parte em abas também não vou mexer em nada aqui nos upsells eu vou deixar ativado para a pessoa ter mais opções de produto de presentes caso não se agrade da primeira que entrou na página também posição de produtos eu vou deixar o padrão aqui eu vou deixar nesse slide mesmo visualização e a apresentação eu vou deixar 4 por página cada produto quem quer presentear os noivos entre cada parte de produto vai ter 4 produtos embaixo relacionados que são outras opções de presente eu vou salvar aqui as configurações seguida a gente vai para visita no caso para mostrar como é que fica e nessas configurações de visita é justamente para gerar mais urgência você consegue mostrar aqui se ativar quantas pessoas estão vendo a página em tempo real já que a gente não quer gerar nenhuma urgência é mais questão de dar presente não para vender vender eu não vou deixar ativado porque não vejo muito sentido nessa aplicação então vou deixar como já está desativado e ir para a próxima que é para mostrar a quantidade de produtos vendidos na página do produto esse é o exemplo parece que a quantidade de itens que já foram vendidos é bom para mostrar que muitas pessoas já compraram e tudo mais mas já que o objetivo não é aumentar as vendas é simplesmente facilitar o processo de presentear os noivos não tem necessidade quanto mais simples deixar melhor então vou deixar desativado então agora o próximo é minha conta num e-commerce convencional que você vai querer ter clientes comprando cada vez mais de você a gente deixa o máximo possível de bem configurada a página da minha conta eu também vou deixar nesse tutorial porém não vai ser muito acessada a pessoa vai dar o presente e depois não vai estar voltando no site agora quando você tem uma marca de roupas por exemplo você quer que a pessoa volte toda hora para poder comprar mais você vender mais então nesse caso a gente não vai utilizar tanto assim essa página talvez não utilize quase que nada mas para ficar bem configurada a gente deixar ela ativada para a pessoa poder fazer a compra e ter o registro dela lá dentro do site e traduz esses itens aqui aqui eu vou botar registro o registrar e traduzir esse texto aqui embaixo está aqui o tradutor aqui ó só vou lá está dizendo que o registro desse site permite que a pessoa acesse o status histórico do pedido basta preencher os campos abaixo é uma descrição complementar para a pessoa fazer o cadastro não vai ser muito acessado então não precisa estar esquentando muito com essa descrição aqui provavelmente não vai ser nada acessado para ser bem sincero porque quando a pessoa tem que fazer o login vai fazer na página do checkout só se ela quiser fazer na página de minha conta o que não tem muita muita lógica porque a gente vai focar em vender já na página vender não mostrar os produtos já na página inicial vou deixar assim como está só vou deixar traduzido vou aqui deixar o mesmo e vamos para próxima configuração então agora foi salvo e a gente vai para a próxima configuração que é o painel aqui só deixar ativo não tem segredo nenhum em seguida depois da minha conta é as configurações das redes sociais vou deixar mais destacado e fixo aqui os itens das redes sociais mas acho que não tem necessidade em seguida tem os links das redes sociais então todas as redes sociais que vocês têm a gente vai colocar aqui o problema é que você vai conseguir mostrar um perfil não tem como colocar dois no Instagram por exemplo a gente até consegue colocar dentro do site mas dentro da página ou dentro quando for fazer um menu o footer não aqui então nesse caso já que são dois perfis e não um a gente não precisa configurar aqui não e por fim nas configurações de redes sociais a gente tem botões de compartilhamento a gente não precisa porque a ideia não é a pessoa ficar compartilhando o link com outras é quem foi convidado para o casamento esse acesso eu vou desativar tudo e salvar depois disso tem integração de API configuração de desempenho tudo isso aqui a gente não vai usar nada agora que a gente chegou ao fim das configurações de perfis sociais e já salvou nós finalizamos essa etapa de configuração do UDMART nós instalamos o tema ativamos ele depois a gente ainda importou um modelo depois traduzimos esse todo o tema no caso depois foi só o modelo para depois essas configurações então o site já está bem encaminhado a gente vai para a nossa próxima etapa que é as configurações do WooCommerce que é bem menos coisa pode se dizer do que o UDMART e agora nós vamos para a nossa quarta etapa quarto passo pode se dizer de forma bem macro do nosso tutorial que é fazer as configurações do WooCommerce nosso sistema de vendas por mais que seja um site de casamento vai ter uma transação lá dentro para quem for presentear os noivos vai ver lá o respectivo valor e vai fazer essa transação presenteando os noivos com esse sistema de vendas então bora lá mas antes de configurar o WooCommerce eu vou baixar mais alguns plugins esses aplicativos pode se dizer do WordPress para dar mais algumas funcionalidades que a gente precisa para poder seguir com essa implementação eu vou vir aqui em plugins na barra lateral esquerda adicionar novo e o primeiro que eu vou adicionar aqui vai tudo mercado pago para você conseguir receber os pagamentos teria como utilizar um PagSeguro o Pagar.me só que por experiência o mercado pago tem a melhor integração com o WordPress nunca deu problema nunca deu bug já o PagSeguro já deu bastante o Pagar.me acho que só deu uma vez se não me engano mas também funcionou super bem no geral foi só uma vez específico só que o mercado pago tem uma integração bem simplificada e também é muito bom as taxas são parecidas então vamos de mercado pago nesse tutorial sendo que se você preferir pode utilizar outro só teria que seguir um passo a passo a parte nessa etapa do gateway de pagamento mas eu vou instalar ele agora esse aqui que tem diz que foi feito para o mercado pago inclusive e ativar ele não adianta só instalar para poder funcionar tem que ativar também exatamente como a gente fez no tema ativando aqui e feito sempre que ele ativa ele nos leva para a página de plugins agora eu vou adicionar mais outro plugin é o de CPF porque quando a pessoa vai fazer uma transação online em uma estrutura de loja virtual ela tem que informar o CPF dela e por padrão o WordPress não tem isso a gente tem que baixar um plugin complementar mas é só instalar e ativar que ele já faz isso já gera esse campo de CPF dentro do checkout então só colocar CPF e escolher essa primeira opção aqui que tem mais de 90 mil instalações ativas que ainda estão utilizando essa ferramenta provavelmente tem outras só que eu sempre utilizei essa porque nunca me deu problema e atende super bem essa demanda instalando aqui e assim que for finalizado a gente ativa essa ferramenta perfeito agora a gente vai para o nosso último plugin que vai ser instalado e é um que a gente vai utilizar para fazer uma implementação dentro da página home esse plugin vai ajudar a gente a fazer abas onde no caso a gente consegue ser isso na aba e muda o conteúdo lá dentro o Elementor tem isso só que não é tão bom como esse plugin o Elementor é mais imitado eu vou colocar aqui addons e ele já deve aparecer acho que esse aqui mesmo deixa eu conferir e é esse aqui mesmo instalar ele e depois ativar é um plugin que vai complementar o Elementor para uma aplicação específica dentro da página home depois você vai ver o porquê mas vai ser necessário para esse layout que a gente vai fazer na página inicial e perfeito aqui ele já nos leva para configurar esse plugin é bem tranquilo vou botar aqui básico aqui está as ferramentas aqui dentro do Elementor quando a gente for desenvolver a página inicial vai ter todos os widgets para a gente utilizar na página nesse caso ele está agregando mais widgets ainda um widget de título de texto de tal função para você arrastar e colocar na página de forma mais visual e funcional também então assim eu sou precisar de um específico que é o de abas então eu vou excluir tudo o resto para não ficar pesado não tem porquê de tudo isso então eu tirei esse botão essa caixa de informações abas avançadas eu vou deixar de resto eu vou tirar tudo tudo isso aqui perfeito perfeito eu seguir ele está perguntando se eu quero atualizar para o Pro mostrando as funcionalidades não é necessário também vou para o próximo em seguida mostra algumas integrações que a gente não vai usar vamos seguir para o próximo e botar esse não aqui perfeito já configuramos esse plugin aqui então agora já instalamos e ativamos as ferramentas complementares que precisamos para dar determinadas funcionalidades as que eu comentei a gente pode configurar agora o WooCommerce vamos aqui na aba de WooCommerce barra até a esquerda e configurações e nessa aba a gente abriu as configurações do WooCommerce você vai notar tem várias tabs aqui uma para cada tipo de configuração essas são as gerais depois tem as de produto e por aí vai eu vou mostrar todas para você que a gente vai precisar configurar então nessa primeira a gente tem os endereços da loja nesse caso você pode até preencher mas não vai fazer muita diferença o porquê que a gente configura esses endereços cidade, país e tudo mais justamente para localizar o nosso CEP nossa localização para poder calcular o frete nossa localização e tendo depois a do destinatário que comprou de você na loja virtual vai conseguir calcular o frete e fazer essa rota para os correios o que acontece? aqui a gente não vai fazer envio de nenhuma mercadoria é feito para os convidados de casamento presentearem os noivos com dinheiro com o valor do produto não vai comprar o produto e mandar entregar na casa deles então nesse caso não precisaria colocar a localização endereço 1, 2 não precisaria cidade também não país pode até botar aqui Brasil para garantir que não vai traduzir nada em inglês não tem necessidade não até aqui Brasil estranho que aqui só está pegando ah tá está pedindo país e o estado é esquisito botar aqui Brasil grande do sul cadê? aqui CEP não precisa colocar também porque não vai ter calculado o frete em seguida a gente vai ter aqui locais de venda botar vender para todos os países ou pode botar só Brasil também isso aqui não vai diferenciar aqui locais de entrega enviar para todas as localidades que você vende perfeito aqui localização padrão do cliente botar região barra país da loja que é o Brasil aqui ativar impostos não pode ativar cupons eu não vejo necessidade de cupom porque cupom é uma forma de melhorar o seu marketing de estimular mais a compra das pessoas dos clientes já que é para receber presentes não tem muito sentido você dizer para o seu convidado que vai ter 10% de desconto no seu presente não teria muita lógica você bota o valor de cada presente o pessoal vê o valor e segue com a compra para poder fazer o presente para os noivos não ter necessidade de botar um cupom no meio do caminho então vou desativar o cupom moeda eu vou botar real e salvar as alterações perfeito para produtos agora um produto fazendo com a página da loja que vai ter a página que vai lançar todos os produtos nesse caso já está selecionado shopping não mude já vem automático corretamente e aqui comportamento de ação ao adicionar produto ao carrinho tem a opção de redirecionar ao carrinho não gosto muito disso já tem aquele pull-up de carrinho que eu comentei que a gente configurou então não tem necessidade de colocar isso e também a opção de ativar o botão para comprar utilizando a Jax na página da loja de arquivo eu vou deixar ativado porque melhora a experiência do usuário fica mais prático de comprar imagem de marcação não precisa colocar nada deixa 4 mesmo medidas unidade de peso e medida é muito em questão da entrega porque como é que é calcular o frete com base na distância que o Correios vai fazer para poder entregar Correios outra plataforma para poder entregar o produto e também no peso no pacote com o produto colocar como é que entrega não precisa nem mexer mas normalmente deixa em quilos e centímetros também avaliações vou desativar tudo porque como é que não tem tanto sentido ter esse tipo de site avaliações agora a gente vai aqui para estoque geralmente configuramos o estoque mas já que são produtos no qual a gente vai receber o pagamento não vai ser enviado nada não tem estoque desse produto eu vou deixar ele desativado a gestão desse estoque então vou salvar as alterações e pronto vamos para a próxima que é configurações de entrega e aqui é possível adicionar uma área de entrega e as configurações para poder fazer os fretes mas já que a gente não vai ter isso nessa estrutura de loja virtual que é para ser um site de casamento vou passar por essa parte então vamos para pagamentos aqui isso é importante para os novos receberem os presentes já que a gente configurou o mercado pago você vai notar que aqui embaixo de método tem essas opções aqui que abriram do próprio mercado pago então transferência bancária eu não vou ativar cheque também não pagamento na entrega também não vou escolher selecionar as no mercado pago que são quais? a do cartão de débito e crédito e Pix também pode botar boleto se tiver interesse só que boleto demora tantos dias para compensar não é muito prático eu geralmente não utilizo e checkout pro o que seria isso? aqui tem todas as opções mas qual é a diferença de checkout pro para o personalizado? checkout personalizado é dentro do site pro é quando você sai do seu site do carrinho você sai do site e vai pro do mercado pago dentro da estrutura do mercado pago eu prefiro personalizado você vê que as grandes lojas, empresas, tudo é no próprio site eles vão mandar pra outra plataforma não então por padrão a gente sempre deixa personalizado por padrão e porque tende a converter mais vender mais e nesse caso fica mais prático e usual pros convidados que vão presentear os noivos então nesse caso precisaria mercado pago cartão de crédito e débito e mercado pago também Pix no checkout personalizado boleto pode deixar um opcional então ativaria aqui os dois e você vai notar que não foi possível ativar ficou meio que travado justamente porque a gente não fez a integração completa da sua conta com o site porque se ativar o dinheiro vai pra quem? tem que ir pra plataforma do mercado pago alguma conta dentro da plataforma do mercado pago então como é que a gente faz isso? vou clicar aqui à direita em concluir a configuração pode ser desse do cartão de crédito e débito quando eu vou concluir essa configuração vai dizer que eu não integrei não inseri as credenciais então pra fazer isso é só clicar aqui em inserir credenciais ele vai nos encaminhar pra aba do mercado pago aqui ó o commerce mercado pago e nesse espaço que a gente faz essa integração então primeiro integre a loja com o mercado pago pra isso você pode botar tanto credenciais de produção quanto de teste de teste é quando você coloca as suas chaves pra poder integrar o site com a sua conta no mercado pago só que não vai valer se alguém comprar não vai entrar dinheiro na conta é justamente pra testar agora de produção é quando entra então a gente faz a transferência então já recomendo que deixe direto de produção e pra fazer isso é só consultar suas credenciais você vai entrar dentro do site do mercado pago fazer seu login e pegar elas direto já primeira página após o cadastro ou login já vai te jogar pras credenciais é só copiar e colocar aqui a public key e esse torrinho de acesso então vou clicar aqui em consultar credenciais eu não vou criar uma conta agora pra depois fazer a pegar as chaves pro tutorial não ficar muito longo mas assim é bem tranquilo só clicar em criar conta e seguir o passo a passo a maioria dos casos vai ser uma pessoal aí você aceita aqui cria uma pessoal e vai seguindo o passo a passo que é muito tranquilo assim que você finalizar vai cair direto na página das credenciais é só copiar e colar aqui dentro depois de fazer isso só vem nessa segunda aba que tem informações sobre a sua loja aí coloca aqui no caso o nome dos noivos botar aqui Felipe e Betina aqui essa identificação você deixa como tá categoria da loja deixar em outro porque dificilmente vai ter um de casamento aqui vou botar aqui outra categoria só vai continuar ó salvou agora vamos pra terceira e aí justamente pra você configurar o que a gente tava mesmo o que a gente ia fazer antes a gente tava dentro das configurações do e-commerce tinha ativado as opções só que não era possível você tinha que integrar antes agora você tem a mesma opção de configurar cada uma se você quer cartão de crédito e débito e pix só clicar em configurar só que não vai dar certo de novo justamente porque tem que colocar as chaves a API no caso a chave publickey e token depois de colá-las aqui e salvar você vai ter a permissão de configurar cada uma dessas aqui configurar e ativar a configuração é super tranquila é praticamente só ativar e ver se você quer permitir parcelas é super tranquilo mesmo então já que eu não vou focar nessa parte de entrar lá fazendo a plataforma do mercado pago criar uma conta isso aí você pode fazer tanto sem assistir nenhum tutorial seguindo passo a passo ou também se quiser assistir um vídeo a parte é bem tranquilo pra colocar aqui o publickey e um pouquinho de acesso depois só fazer o que eu fiz personalizar seu negócio pra em seguida ativar as opções que você quer depois que fizer isso tem aqui a opção de colocar modo teste ou modo vendo as que de produção assim você vai estar habilitado pra receber o dinheiro os presentes então não esquece de fazer isso ativar essa opção senão você não vai receber e como eu disse fazer essa parte de criar conta no mercado pago e integrar pra depois habilitar essas formas de pagamento eu vou aqui vou voltar aqui pro WooCommerce vou ver aqui embaixo aqui tá até selecionado WooCommerce configurações se quiser também ter a opção de ativar as formas de pagamento dentro dessas configurações do WooCommerce não precisa ser lá dentro do mercado pago no caso não precisa ser aqui no mercado pago no barco lateral esquerda pode ser em configurações do WooCommerce depois você já botou a publickey e também o acesso do token pode ativar aqui tranquilamente e concluir a configuração do respectivo botão do que você quiser ativar então vamos pra próxima que é contas e privacidade então aqui a gente vai ter uma série de opções vou tirar essa notificação aqui pra habilitar ou desabilitar uma funcionalidade específica então a primeira é sobre finalização de compra com o visitante tem como permitir que seus clientes efetuem pedidos sem uma conta não é e-commerce normal? não porque eu quero que a pessoa tenha uma conta justamente pra depois ela poder ver o status do envio do pedido dela ver o no caso o adivocuprovante do pedido que ela fez o histórico de pedidos é muito mais prático pra essa pessoa ter uma conta é meio que inviável não ter uma conta não ter essa funcionalidade numa loja virtual mas já que é pra presentear a pessoa vai entrar uma vez enviar um presente não tem tanta necessidade vai muito de você é algo que é opcional mesmo não é fundamental como seria numa loja pra vender mesmo então vou deixar ativado fica bem padrão mesmo o pessoal já tá acostumado a botar criar conta pra poder fazer o pagamento e vou permitir que os clientes se conectem na conta durante o checkout então deixa ativado e sobre a criação de conta tem a opção de permitir que os clientes criam uma conta durante o checkout durante a criação de compra então vou permitir pra facilitar então tem que ir pra página da minha conta depois voltar pro checkout é uma função a mais também permitir que seus clientes criem uma conta na página da minha conta perfeito ao criar uma conta já iria automaticamente não, não gosto que gere essas coisas automaticamente senão depois a pessoa se perde não sabe nenhum acesso depois ao criar uma conta enviar um novo usuário um nick pra definir a senha ele já vai escolher a senha então não tem necessidade aqui solicitações de remoção de pontos isso aqui nada eu marco e aqui tem as políticas que também nem vão aparecer no site a página de políticas é algo a parte então tem como traduzir pra não deixar em inglês não tem o risco de só aparecer pra ninguém em inglês mas de qualquer forma não é algo que vai fazer muita diferença porque dificilmente alguém vai ter acesso a esses textos aqui mas pra prevenir já colocamos aqui traduzido e esse de baixo também copiar e colar perfeito essa parte que tá entre essa parte aqui eu vou deixar exatamente como tá porque vai puxar automaticamente o link da página de políticas então aqui não muda nada em seguida embaixo no caso pretensão de dados pessoais não precisa mexer em nada também só salvar as alterações agora vamos pra e-mail e-mail tem tanto envio automático pra você dono do site e pros seus convidados pessoas que estão entrando no site e finalizaram a compra pra enviar o presente então assim os que estão como destinatário pra esses e-mails aqui estão pro dono do site tem que poder mudar o destinatário e esses aqui são pro cliente pra quem fez a compra a transação dentro do site então você vai notar que tem novo pedido pedido cancelado pedido mal cedido tem como gerenciar um exemplo novo pedido esse é um link que eu vou receber ele vai dizer destinatário a esse e-mail aqui o assunto já vem automático novo pedido mas tem como colocar novo presente também fica a cargo de você ver o que acha que fica melhor não um trabalho a mais necessário porque não vai mudar nada mas a forma da nomenclatura mesmo cabeçalho não precisa botar nada e conteúdo adicional em vez de botar parabéns pela venda pode botar receber esse um novo presente porque é pra você que tá recebendo não é pra quem tá dando presente aqui parabéns pode botar pelo recebimento do presente ou algo do tipo isso aqui é você que recebe mas é importante mexer ainda nos clientes salvar aqui os outros é a mesma dinâmica destinatário assunto e conteúdo adicional vou voltar aqui pra e-mails e pros do seu cliente vou dizer cliente convidados você coloca aqui tem de pedido aguardado aguardando processando pedido pedido concluído todos os status certinhos essa pessoa vai receber o e-mail notificando então aqui por exemplo pedido concluído em gerenciar e colocar aqui tá dizendo seu pedido em aí vai puxar o nome do site foi concluído vou botar aqui teu presente foi enviado agradecemos agora em conteúdo adicional vou colocar agradecemos pelo teu presente e te aguardamos em nosso casamento pode deixar algo assim uma mensagem bonita que as pessoas que estão presenteando você os donos do site os noivos no caso então vou salvar as alterações voltar para a aba de e-mails e você pode ver com calma todos os e-mails que são enviados e personalizar exatamente como eu fiz agora tanto que assim principais são os que o cliente vai receber esses status de pedido reembolsado acho que a gente precisa pedir reembolso depois de dar o presente e notas do cliente definição nova conta essas coisas não vai ser muito usado não é mais esses aqui que eu tô destacando então vamos lá o próximo é as configurações do remetente e-mail do remetente então o que que é é você colocar o nome botar então Felipe e Betina você sempre só vai ver ah tô recebendo essa notificação do Felipe e da Betina aqui o e-mail no caso vai mostrar quem que tá enviando esse e-mail então pode colocar um e-mail profissional aqui pra ficar mais elegante mesmo porque quando a gente coloca um gmail.com não é tão interessante como aqueles e-mails contato arroba o nome da empresa aí é mais profissional mesmo claro quando eu faço de um e-commerce que tá querendo vender o e-mail mesmo aí de fato mais profissional possível na sua comunicação melhor pra trazer mais autoridade mais confiança pros clientes mas já que é algo mais pessoal aqui não teria tanto problema usar um gmail e colocar aqui as pessoas vão ver é Felipe Betina do Felipe Betina arroba gmail.com não teria tanto problema não ter esse profissionalismo do e-mail profissional só que se quiser agregar mais só criar lá na rocha bem tranquilo o e-mail profissional pode ser contato arroba aí vai ser o nome do seu domínio e o que vai puxar aqui direto então vou botar aqui como exemplo Felipe Betina .com.br e antes disso vem o arroba contato arroba Felipe Betina .com.br daí dentro da rocha você consegue criar esse e-mail profissional e colocar aqui dentro o nome pode ser suporte contato festa casamento seria legal casamento arroba Felipe Betina então fica bem aberto mesmo mas colocar um gmail nessa aplicação não teria problema não questão de cores em questão do modelo de e-mail posso colocar uma imagem no cabeçalho não é algo obrigatório também nesse caso acho que não tem tanta necessidade assim e um texto no rodapé mas nesse caso ele já puxa automático então não precisa o principal mesmo é as cores botar a da nossa identidade visual pegar esse verde aqui bem bonito trocar por esse roxo manter essas outras e salvar as alterações tem que atualizar vamos ver aqui como ficou o modelo de e-mail bem básico bem direto ao ponto vai vir aqui o título o conteúdo vai vir de acordo com o status da pessoa então já está 100% para ser utilizado então vamos para a próxima que é integração na configuração de integração a gente não utiliza nenhuma ferramenta fora do WordPress que precise disso então essa é a aba de integração e a gente não vai precisar utilizar só estou te mostrando onde fica vou passar para a próxima direta que é avançado sendo que em avançado eu recomendo que você não mexa muito só vou passar um direcionamento para você que é onde a gente tem páginas de instalação vou colocar aqui termos e condições a página de políticas vou puxar aqui perfeito agora a página de carrinho já veio com a do carrinho página de finalização já está integrada com a página de finalização se você troca isso sem querer ao invés da pessoa ir para o carrinho condicionar o carrinho e vai para o de checkout por exemplo se você colocar de checkout aqui no lugar do carrinho agora a pessoa vamos supor que você colocou a página de obrigado no lugar da de checkout pô quando a pessoa do carrinho quiser ir para o checkout ela vai para a página de obrigado então não mexa nisso só coloca essa página de políticas nesse campo e não precisa mexer em mais nada aqui embaixo está tudo certinho só salvar as configurações e foi atualizado com sucesso então no geral as configurações do e-commerce foram feitas seguindo esse passo a passo que eu te mostrei agora outro ponto que é importante que eu deixo aqui dentro desse contexto de passo 4 configurações do e-commerce é o cadastro do produto eu vou te ensinar como se cadastrar os produtos os presentes para ficarem apresentados no site então é bem tranquilo mesmo só vem aqui em o-commerce não precisa ser o-commerce pode ser produtos diretos só vem aqui na barra lateral em produtos aqui produtos todos os produtos e agora entrando aqui na área de todos os produtos você vai notar que tem vários produtos aqui que já vieram instalados com o o de Marte conforme a gente instalou e importou aquele template já puxou vários produtos junto você provavelmente não vai querer esses produtos veio aleatório é só clicar aqui selecionar todos e jogar para a lixeira eu só não vou excluir eles recomendo que você faça isso mas eu não vou excluir justamente para poder ter um espaço ter produtos preenchendo o site agora você que vai cadastrar produtos reais também vou cadastrar produtos reais para o Felipe mas depois desse tutorial não vou ter detalhes dos produtos que eles vão ganhar de casamento então já que aqui é para fins de estudo esse que eu estou fazendo agora eu vou ficar com esses produtos seguitícios mas para você que não vai é só clicar aqui seleção em massa e clicar em mover para a lixeira e depois aplicar e vai tudo para o ser excluído mas beleza agora como é que se faz o cadastro de um produto eu vou vir aqui em adicionar novo tanto aqui em cima quanto na barra lateral esquerda tem essa opção então clicando nesse adicionar novo nós vamos para essa etapa onde cadastramos o produto então primeira coisa de tudo é colocar o nome vou cadastrar aqui uma geladeira Brastemp como exemplo embaixo do título colocamos a descrição a descrição completa desse produto colar aqui essa descrição claro que quando estão vendendo mesmo um curso querendo vender para os clientes que não é esse o caso nós colocamos o máximo de detalhes possível para agregar mais valor para o produto nesse caso não tem muito o que você queria agregar está ali a lista de presentes que a pessoa achar mais legal para presentear os noivos é o score uma pessoa que quer comprar uma geladeira vai ver 10 geladeiras diferentes comparar as especificações de cada uma não é esse o caso não precisa ser muito técnico não daí depois que colocamos o título e a descrição completa a gente vai para a alma do cadastro de produtos que é selecionar nos dados do produto se é um produto simples grupo de produto se é produto externo ou de afiliado ou se também é um produto variável nesse sentido o que nós mais utilizamos é produto simples e variável o produto simples é um produto que não tem variações o variável é o que pode ser um tênis que tem tamanho 34, 35, 36 e por aí vai tem variações dele ou uma camiseta que tem diferentes cores tem azul, verde, amarelo e diferentes tamanhos também então já que nesses casos eu que vi na lista de presença do Felipe não tem nenhum que é variável é tudo por exemplo geladeira, tv hack coisas que não vai ter variação pô ele não vai querer receber um hack dar opção para a pessoa se ela quer presentear o verde ou bege ele já sabe o que ele quer então vou cadastrar aqui o simples já que não tem necessidade de usar o variável beleza vamos colocar aqui o preço vou botar aqui o valor só que eu botei com pontos vou tirar esse aqui em vez de pontos no final é vírgula esse foi não esse agora vai foi é ponto mesmo estava me confundindo só botar o valor ponto e os centavos peguei um exemplo aqui na internet e depois de colocar o preço eu acabei esquecendo de falar antes vou colocar esse produto como virtual e assim já não tem essa parte de entrega perfeito agora em estoque também só vai ser para receber pagamentos não vai ter estoque de produto físico vamos pular essa parte e aqui em produtos relacionados eu não vou mexer porque isso aqui é justamente para aumentar ao máximo as vendas já que o nosso objetivo não é vender consumidor final usando outras opções de produtos ou complementares eu não vejo muito sentido usar isso aqui não acho melhor deixar mais objetivo focando no produto que a pessoa entrou na página atributos não precisa porque não é um produto variável avançado também não tem nada que preencher em questão de nota de compra ordem de menu e essa última opção também não tem necessidade de ser utilizada agora a breve inscrição você pode colocar também não vejo tanta necessidade se você pegar um trecho ou resumir colocar aqui pode ficar à vontade e aqui embaixo não vai mexer em nada agora vamos para a barra lateral direita para finalizar esse cadastro de produto então publicar não vai mexer em nada depois que a finalidade a gente publica vou clicar em definir imagem do produto selecionar arquivos pegar essa imagem definir como imagem do produto e perfeito já foi posso também adicionar imagens complementares clicando aqui eu vou adicionando mais imagens nessa geladeira tem essa opção e aqui em categorias do produto você consegue tanto caso não tenha uma aqui que contente bem seu produto você pode adicionar então nessa eu vou colocar eletro como é que está nos outros sites deixa eletrodomésticos mesmo então vou adicionar aqui categoria de eletrodomésticos nenhum acidente e só adicionar e já está marcado tag não precisa não tem necessidade aqui modelo de post não precisa também nessa última também não então agora a gente já consegue finalizar aqui o cadastro publicando o nosso produto só que antes de publicar o produto vou botar uma breve descrição só para ficar algum conteúdo aqui preenchendo a parte inicial da página então já tem tudo o que precisa praticamente só colocar agora para atualizar para publicar e vamos ver aqui o resultado visualizar alterações opa foi eu só achei que essa imagem ficou um pouquinho grande talvez até de diminuir que ficou um espaço bom aqui título valor descrição breve descrição aqui o comprar no caso só escolher a quantidade de compra quando compra aparece o carrinho ele tem a opção de comprar aqui claro não vai funcionar porque está numa página modelo é só uma pré-visualização só que acho que a imagem só ficou um pouquinho grande a gente pode mudar isso aqui deixar aqui mais reduzida talvez vou voltar vim aqui para configurações woodmart para poder fazer esse ajuste mas de qualquer forma é assim que funciona o cadastro de produto deixando esses campos aqui título preenchendo esse passo a passo do jeito que eu ensinei sendo um produto simples e virtual porque não vai ter entrega de nada físico e em seguida aqui a breve descrição e para finalizar depois fazer essa barra lateral direita principalmente imagem do produto e categoria depois de fazer isso você clica em publicar que já vai gerar o cadastro desse produto só para mostrar como fica vem aqui em todos os produtos você vai ver que já está presente aqui ó a geladeira que a gente cadastrou sendo que eu só vou entrar aqui de novo no woodmart para ajustar essa composição da página do produto vou vir aqui em produto ó produto único imagem ó diminuir um pouco essa proporção da direita vou deixar a imagem um pouquinho maior vou testar aqui deixar a imagem maior e ver como fica salvar recarregar ficou bem melhor mesmo deixar nesse estilo e voltando já foi salvo a gente já pode sair então nós finalizamos essa etapa do tutorial chegamos a instalar novos plugins ativar eles configurar todo o e-commerce e esses plugins também além de cadastrar um produto então finalizamos com sucesso essa etapa a próxima e última é a personalização das páginas então agora nessa etapa de personalizar as páginas a primeira coisa que vamos fazer é o menu assim que finalizar o menu vamos para a página inicial e por fim o footer sendo que o site tem várias páginas muitas delas nem tem que mexer do carrinho check-out minha conta tudo isso aí já gera automático e 5% pronto com as cores tipografia tudo que a gente fez dentro do woodmart das configurações do tema então quais páginas teriam que ser editadas personalizadas entrar aqui em páginas para te mostrar página de blog não porque a gente não vai utilizar carrinho já está pronto check-out já está pronto comparar não vamos usar conta já está pronto contato é uma que você pode personalizar se quiser fome fundamental personalizar essa é a página principal do site então a gente vai focar nela nesse tutorial de políticas é bem tranquilo fazer essa personalização é só trocar o conteúdo praticamente da página não teria que editar grandes coisas a página da loja já vem pronta e a sobre é outra que junto com a de contato e políticas pode ser personalizada já a de Winderlist que se chama produtos favoritos essa aí não precisa já está pronta a gente não vai utilizar também então assim nesse tutorial vou focar como eu disse no menu depois na página home geral e por fim no footer o menu e o footer ficam para todas as páginas o que você pode fazer depois vai ser a página de contato sobre e também de políticas depois que eu te ensinar a fazer a página home as outras vão ser muito mais muito barbadas a home é muito mais elaborada que as demais então você pode ficar tranquilo que seguindo o passo a passo que eu ensinar de menu home e footer o resto vai ser super fácil eu só não vou fazer essas demais páginas então o tutorial vai ficar ainda mais longo e elas é mais preencher dados do que necessariamente mexer no layout então vamos lá vem aqui para o menu em woodmart e construtor de cabeçalho aqui dentro tem o cabeçalho que está ativo que é o que está com a estrelinha então vamos nele editar e em cada uma dessas linhas como se fosse um site mesmo primeiro tem uma barra depois outra depois outra a gente só vai utilizar uma não tem necessidade de usar duas não então como é que a gente vai fazer eu vou deixar logo centralizada aqui como está a direita eu vou deixar alguns itens que são utilizados em loja virtual principalmente carrinho esses elementos então adicionar aqui carrinho para mostrar como é que fica puxar a barra lateral já como ícone esse estilo aqui perfeito salvar ícones sociais vou remover ver se tem outro interessante logo não já tem carrinho liste de desejo não vamos utilizar comparar não conta não categorias não a gente já vai utilizar o mesmo padrão baixa de informação é principal seria só isso mesmo o carrinho na direita a logo centralizada e o menu à esquerda vou verificar se fica interessante dessa forma salvar o cabeçalho e ver aqui como ficou não atualizou teria que ter atualizado então talvez não seja aquele que está sendo utilizado como menu principal vou voltar aqui e testar esse último editar vamos alterar logo botar aqui embaixo lá do menu e salvar só para verificar se ela vir para cá é porque esse é o menu principal é esse é o menu principal o que a gente vai fazer a gente está a partir desse aqui colocar logo em cima mesmo deixar esse divisor aqui com a logo embaixo do menu aqui cinco links sociais eu vou remover essa caixa de descrição aqui também vou remover e vamos ver como é que fica bem interessante bem bacana acho que a única coisa que daria de alterar é talvez colocar o carrinho no lado comprar isso vou adicionar crit de carrinho e com perfeito salvar e a direita aqui temos o nosso carrinho talvez só deixar uma descrição junto vai ficar só esse ícone ícone com texto vamos ver se melhor bem interessante aí já fica o valor junto também só poderia dar um contraste porque está igualzinho os outros talvez ficar ícone em preenchimento isso aqui vamos ver se assim fica interessante agora porque a gente praticamente finalizou esse menu e a única coisa que a gente tem que se atentar é os itens que estão no menu porque a estrutura está pronta como eu vi aqui só que esses itens não são os que a gente vai utilizar de fato então tem que ver qual menu está puxando esse elemento está puxando esse aqui então vou criar um novo e depois fazer puxar nessa estrutura que nós criamos vou salvar e aqui embaixo tem menu aqui aparência menu aqui dentro eu vou criar um novo menu aqui cria um novo menu beleza vou colocar já principal criar e agora já adiciono as páginas quais páginas eu vou adicionar tem aqui todas as opções ponta não precisa check out não carrinho não tem como colocar de contato sobre e shop onde vai ter todos os produtos mas que isso não tem necessidade não vamos verificar aqui só o caso de carrinho então agora que selecionei as páginas clicar em adicionar o menu vou renomear aqui deixar contato essa outra vou deixar sobre nós aqui em shop vou deixar lista de presentes lista de presentes tem como deixar a home também para facilitar ele procurando vou ver se a home tem como adicionar acho que não vai ver tudo home tem mais alguma outra que faltou não só a home e depois disso é só salvar o menu vim aqui em hoje março de novo consultor de cabeçalho aí da página nesse a última opção aqui e no menu e alterar o que está selecionado então o principal agora que vou recarregar vai estar atualizado home contato sobre nós lista de presentes então a única coisa que faltou em si para a gente atualizar também é a logo então só vim aqui em logo e fazer o upload então vim para cá vou abrir agora aqui o material didático que eu acolgo fazer o download e fazer o upload aqui dentro perfeito carregando salvar e ver como ficou claro, não estou nem um pouco destacado mas a gente vai mudar esse background não vai ser esse então pode ficar tranquilo vou aumentar um pouco o tamanho dessa logo um pouquinho base aqui 320 ver como fica o treino aumentou vou verificar aqui de novo largura da logo largura ah tá é porque essa aqui é bem pequena nesse caso ela não aumentou porque o tamanho dela é bem pequeno mesmo então acaba não ficando maior agora o que eu vou fazer vou usar a logo aqui embaixo um pouquinho mais destacada também então vou remover aqui o logo não é algo muito usual mas nesse estilo de site acho que vai encaixar bem tá beleza salvamos deixa só o principal aqui que é o menu fechou? eu vou ocultar essa versão aqui para desktop e aí ó aqui tem a opção de ocultar editar ó ocultar ambiente de trabalho no caso é para o desktop salvar perfeito agora eu salvo não vai ter esse espaço sobrando mais não ó fechou essa linha aqui foi embaixo também não sei como tirar deve ter como tirar sim ó vou botar zero e perfeito finalizamos aqui o nosso menu única coisa que tem que se atentar também e perfeito ficou bem legal só aumentar um pouquinho essa altura do menu um pouquinho 80 fechou ficou bem legal então só para confirmar agora que a gente finalizou esse menu por mais que esse seja o principal eu vou tornar ele como principal porque na página home ele está ativo mas nas outras pode não estar então eu vou colocar aqui como principal e perfeito agora com certeza em todas as páginas ele vai estar presente então agora vamos para o footer depois a gente vai para a página home que é o principal tá vamos vir agora no footer tem que vir em bloco HTML e aqui dentro tem que procurar pelo footer esse aqui esse aqui mesmo perfeito é esse footer mesmo que está ativo então vamos editar ele só vir aqui no footer e clicar para editar com o Elementor agora nós abrimos aqui o painel do Elementor que é bem simples por mais que você nunca tenha mexido antes caso seja o seu caso na barra lateral esquerda a gente tem todos os elementos que geram as funcionalidades para o site e na direita a gente tem a própria página é bem tranquilo pensando em duas partes separadas na esquerda a gente tem essa barra lateral que tem todos os elementos que nós podemos puxar para a página e aqui o campo principal é a própria página só que aqui está só o footer porque eu estou editando apenas ele não uma página completa então por exemplo se eu quero arrastar um título vou editar aqui título peraí título só arrastar e a partir disso eu consigo dentro desses três tipos de configurações conteúdo, estilo e avançado editar esse elemento então em conteúdo eu digito aqui o que eu quero se for uma imagem é só fazer o upload da imagem não tem que editar nada fora outras opções tem como centralizar deixar a esquerda em estilo eu consigo estilizar esse elemento posso mudar a cor dele aqui tem vermelho mudar a tipografia tanto a fonte quanto o tamanho e outras características sendo que tem outras opções também agora em avançado a gente não vai mexer muito muito claro a gente tem que mexer em algo desse tipo de configuração então vamos lá vou excluir clica no botão direito e depois excluir e vou remover os elementos que não vamos utilizar aqui então esse âncora botão direito excluir esse aqui também botão direito excluir aqui em contatos vou deixar formulário vou excluir também e acredito que de estrutura a gente pode só traduzir eu vou colocar contato com contatos e aqui a gente tem todos os contatos então só clicar nesse elemento em conteúdo aqui embaixo e colocar e-mail dois pontos botão traço e aqui você coloca o seu e-mail vou deixar como exemplo contato arroba felipevetina.com.br e aqui número vou traduzir botar número pode ter errado dois pontos e aqui você coloca o seu contato no caso seria aqui por exemplo 99 que é o ddd depois 9 e aí vai em diante esses caracteres aí você coloca o seu deixa esse genérico aqui mesmo e por fim o endereço do casamento então vem aqui em conteúdo não é endereço melhor botar local dois pontos embaixo você coloca o endereço completo do local no caso aqui embaixo vou colocar peraí pegar copy essa informação aqui botando deixa eu ver se foi eu vou remover o link só estranho que tá com esse esse ícone aqui antes deixa eu ver se tem como tirar ó foi ddd que iniciozinho ele sumiu então tá aqui pra visual em texto botar esse copywriting maiúsculo deixar exatamente como tá aqui só tá meio estranho essa parte foi copywriting esse íconezinho aqui 2023 Felipe Bettina todos os direitos reservados pra você é só alterar alterar no caso esse Felipe Bettina coloca o nome dos noivos perfeito esse item aqui embaixo eu vou remover conteúdo só essa florzinha aqui pra estilizar então já deixamos aqui os contatos a parte de mostrar que o site é oficial aqui uma estilizada e nesse espaço podemos utilizar pra colocar mais alguma coisa poderia ser por exemplo a logo então se colocar uma imagem tá aqui imagem a gente poderia colocar do site então vem aqui fazer o upload da logo aqui ó logo essa aqui opa veio pro lado errado aqui da load agora viemos pra cá fazer o upload dessa logo beleza só fazer o upload aqui e feito algo que eu posso fazer pra deixar um pouquinho mais perto desse contato desses itens vai pra cá e aqui um pouco mais pro meio e acredito que o 100% nesse caso só ficou a direita a logo a gente pode botar a esquerda vou ver aqui vou verificar vou ver como fica ó e ficou bem interessante acho que talvez queria um pouquinho melhor se colocasse aqui talvez não e fica muito grande manto como tava então mas aqui eu vou deixar uma lista o menu no caso o menu vamos deixar assim mesmo vou inventar ah deixa centralizado já sei olha fechou e ficou bem legal essa logo aqui mas eu tava pensando vou fazer um teste excluir esse contatos essa lista eu vou deixar nesse estilo um em cada lado aqui em cima vamos ver como é que fica nesse já nesse formato aqui e tem quantos vamos botar 33 33 33 esse 33 também esse também com uma argolha de 33 só queria tirar essa borda aqui vou ver se tem como tirar ela não sei se é do próprio não, acho que é desse elemento mesmo não sei se é uma borda que ficou aqui é, não sei qualquer coisa duplico esse aqui e arrasto esse pra cá o que tava duplicado esclui esse aqui com a borda perfeito acho que agora ficou bem interessante só verificasse com tudo aqui 33 33 e 33 também porque tem que fechar o 100% ou nesse caso 99 só centralizar se tiver a possibilidade e o ícone junto eu acho que o ícone junto não fica teria que deixar o ícone mas vou deixar sem ícone então porque assim centralizado ficou melhor agora aqui nesse estilo também vamos ver se com o ícone fechando em cima reduzir esse espaçamento fica bom fio paging não, melhor remove o ícone dá ctrl z centralizado ele tá esse menos 12 aqui e removeu o ícone de cada um vamos ver se aqui remove esse e agora remover esse aqui por fim perfeito acho que ficou bem bacana talvez deu um pouco essa lua que ficou bem grande acredito que no geral era isso não tem muito mais que a gente mexer a lua aqui centralizada aqui os contatos e embaixo esses direitos reservados talvez só reduzir esse espaço aqui embaixo acho que ficou bem grande superior tá 60 não tá uns 30 inferior nessas configurações avançadas e esse superior aqui a gente coloca não tem nada vou ver ó cliquei no divisor acho que não teria nada pra mexer aqui não vou aumentar mais um pouco essa louca diminui muito e perfeito chegamos em um resultado top aqui agora avançar pras próximas etapas salvar então atualizar pra gente poder ir pra parte da página inicial aí então e vir aqui em páginas então como eu tinha comentado nós não vamos partir fazendo essa página do extremo zero porque senão é de mudar muito mais tempo e energia e a estrutura poderia não estar tão bem validada como essa que nós vamos pegar como base então vamos lá importamos as páginas desse template e pra começar a implementação vamos nessa home aqui que é a página principal do site como eu tinha comentado várias você nem tem que mexer página do carrinho do check-out minha conta tudo isso aí já é um modelo padrão bem validado pelo mercado que não tem onde mexer mesmo são páginas dinâmicas a página do carrinho é uma estrutura dinâmica que vai puxar os produtos de acordo com o que o cliente for adicionar no carrinho então ela já vem pronta como a gente puxou na importação claro dentro das configurações que foram feitas no Dimart cores, tipografia tudo isso atualiza na página do carrinho e nas demais que estão prontas só que lá dentro do Elementor pra editar a estrutura da página a gente não faz isso em muitas dessas páginas mas não é o caso da Home essa aqui tem que ficar personalizada então vamos lá aqui em Home passar o mouse e clicar em editar com o Elementor que é o nosso construtor de páginas foi de bola agora nós entramos aqui no painel do Elementor com a página Home aberta onde a gente vai conseguir editar bastante coisa mas uma boa parte também vai ser feita do zero então pra você que nunca entrou dentro do Elementor deve estar se perguntando como é que funciona como é que cria esse layout como é que edita como é que personaliza calma você vai notar que assim como o painel do WordPress é simples pensando que a gente vai separar em duas partes a primeira é essa barra lateral esquerda mesmo que a gente viu no WordPress onde tem nossas ferramentas nesse caso nossos widgets que são os elementos que nós conseguimos colocar dentro do site e aqui nesse espaço maior aqui é a nossa página que a gente consegue ver em tempo real como está ficando então por exemplo quero adicionar um elemento de texto aqui um título aqui embaixo quero adicionar um título nessa seção vou digitar aqui nessa barra lateral esquerda no campo de pesquisa título pode ser umas opções vou pegar essa primeira vou clicar e arrastar até aqui e você vê que adicionou um título você não tem que estar programando para adicionar os elementos na página é só digitar o que precisa ali clicar e arrastar até a página e depois que você coloca aqui dentro esse elemento nesse caso o título é só editar o conteúdo aqui está nesse campo escrito adicionar o texto é um exemplo você tem que deletar isso e colocar o título que você quiser um exemplo produtos digitei aqui e apareceu produtos também tem como colocar um link para quando a pessoa passar o mouse poder clicar e ir para outra página para adicionar aqui o tamanho o tag alinhamento alinhamento interessante tipo centralizado centralizou mas aqui no título é mais questão de digitar os caracteres do título e o alinhamento esse é o campo de conteúdo também tem um campo de estilo aqui nessa aba que vai abrir opções de cores mudou para vermelho posso mudar para verde aqui no caso também de tipografia onde podemos trocar a fonte se quiser desse título também não precisa porque quando configuramos o de Marte ali já tinha a opção de escolher uma tipografia padrão para as páginas nós aqui também conseguimos soltar o tamanho desse título o peso deles para deixar mais clean ou mais bold eu acho que esse título aqui não tem essa opção essa tipografia mas se eu botar outra botar esse areal 900 ficou bem bem parrô nessa ponte agora se você deixar mais pequenininha bota um 300 olha como já ficou diferente dentre outras opções mas tudo que é elemento posso pegar aqui uma imagem por exemplo botar aqui já puxou imagem arrasto para cá o conteúdo é diferente mas tem aba de conteúdo estilo e avançado conteúdo é só clicar aqui e puxar uma imagem por exemplo essa vamos selecionar puxou a imagem dentro disso também posso colocar o alinhamento legenda link é mais questão de colocar a imagem e talvez um link se for necessário em estilo eu consigo configurar a largura dessa imagem olha largura máxima também é mais questão de configurar a largura principal aqui altura também tem como mas principalmente a largura aqui tem a opção de opacidade entre outras tem que colocar uma borda colocar um assombreamento arredondamento então vai mudar de acordo com o elemento que nós colocarmos aqui dentro da página porém é a mesma base para tudo o conteúdo vai trocar de acordo com o tipo de conteúdo se for um texto um título vai ser caracteres que você vai digitar e o estilo vai ser mais questão de cores tipografia se for imagem como eu disse upload de imagem depois você consegue editar tamanho e alguns outros elementos e tem várias outras opções aqui só ocultar essa aba aqui do elementos do Xtemos esse aqui também vou ocultar minimizar no caso esse aqui também do layout e essas são as principais que nós mais vamos usar que é título imagem que eu mostrei para você texto que é bem parecido com título também botão divisor então são as opções mais comuns que nós usamos aqui dentro do elemento então agora eu vou deletar aqui esse título clicando nesse lapisinho botão direito e excluir mesma coisa para imagem excluir então vamos iniciar a criação do nosso layout primeira coisa que eu vou fazer aqui é deletar essa primeira seção que a gente não vai usar e aqui dentro selecionar essa primeira aqui o que nós vamos fazer primeiro? a capa e você vai notar que quando eu seleciono aqui deixo o mouse aqui em cima dessa seção vai dizer editar seção nós não queremos seção a gente quer container qual a diferença? ambos são feitos para criar as estruturas as dobras do site e dentro colocar os conteúdos porém o container é algo que o elemento aderiu é o mais atualizado e logo logo não vai existir mais seção então o que a gente vai fazer? vai converter todas essas seções que vamos usar para container só clicar aqui nela e colocar converter para container e vai ver que vai criar outro igualzinho embaixo então a partir disso já posso deletar a seção e ficar com esse container aqui então clicar aqui em navegador no canto esquerdo clicar aqui na direita selecionar esse container aqui e vou duplicar ele deixou? tem esses dois vou ficar com o primeiro para iniciar a nossa capa então o que eu vou fazer? vai ser selecionar de novo vir em estilo selecionar esse clássico aqui e selecionar depois a nossa imagem de fundo que vai ser essa aqui você que não tem essa imagem é só vir no material didático aqui selecionar imagens e ela vai estar aqui como fundo não é fundo mobile é fundo então bora lá selecionei vou adicionar e olha já está aqui no nosso fundo o estranho só é que ela ficou reduzida não ficou de uma ponta a outra vou verificar o que a gente pode fazer aqui deletar essa primeira aqui que nós criamos vir aqui embaixo e tentar duplicar essa que está de uma ponta a outra vou selecionar aqui em container ó virou container jogar aqui para cima vou selecionar opção aqui ó selecionei e em estilo selecionar a imagem selecionar ela de novo e bora lá agora ficou de uma ponta a outra ficou bem legal agora é só começar a editar tirar esses conteúdos aqui que a gente não precisa agora excluir 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 pontão direito excluir aqui ó aqui dentro esse na setinha você vai ver que tem outro container aqui dentro beleza selecionei ele dentro dele tem esse âncora que eu vou excluir esse outro container aqui a gente pode excluir também essa galeria de fotos também eu vou jogar fora e depois esse outro que eu também vou descartar fechou o que eu vou fazer vou selecionar o container aqui em cima o principal vou vir em layout e colocar uma altura mínima ó aqui 650 bem bacana agora selecionar aqui a opção de usar esse outro container aqui dentro vou reduzir a largura dele vai ficar centralizado aqui tem só questão de altura vou botar no fim ele aqui embaixo botar em avançado botar centralizado não, não está centralizado quero alinhar no caso aqui no meio vamos ver como é que a gente consegue fazer isso e no caso eu diria que está bem no meio aqui justificar conteúdo botar aqui centro ainda não foi mas qualquer coisa a gente consegue duplicar ele aqui duplicar deixar 33 33 ele até esse outro e vou duplicar esse que está 33 com isso a gente só vai usar o que vai ficar no meio ó selecionar o estilo dele colocar uma cor de fundo botar um branco ó e o branco vou reduzir esses aqui para 20 20 e esse do meio vai ficar em 60 tem que fechar o 100% beleza o que eu vou fazer agora vou reduzir um pouco a altura dele no caso não tem como reduzir eu vou ele está acompanhando a altura total agora vou selecionar aqui em cima esse container aqui em avançado em margem tirar desse cinza e aumentar a margem superior quero que fique uns 200 vamos ver como é que fica ó ficou bem interessante agora eu vou aumentar o inferior para descer um pouquinho eu vou deixar em menos 100 ó beleza estamos com o avanço aqui agora puxar um título vou duplicar esse e arrastar aqui para cima título eu vou deletar esse primeiro conteúdo aqui a gente bota depois um texto bem legal em cima vou colocar logo então arrastar uma imagem para cá e vou selecionar a logo síndrome que é esta claro para você pegar logo só vem no material didático logo e pegar essa opção aqui deixou? vou botar aqui como superior vou selecionar aqui o container vou colocar para partir do início aqui o conteúdo selecionar logo avançado está aqui em branco e colocar uns 20 de espaçamento superior e 40 fica legal os 30 agora o título a gente deixa aqui embaixo e em seguida a gente vai colocar dois botões aqui um no qual a pessoa vai conseguir ver a lista de presentes poder presentear os noivos e o outro botão vai ter para ver quando que vai ser o local o data tudo certinho as informações então vem aqui de novo botar a opção de botão botão e depois outro botão aqui só duplicar no caso beleza esse aqui eu vou colocar o texto de presentear e o outro salvar data na sua agenda então vou botar esse container aqui para dentro colocar a largura total e 50% agora eu vou duplicar ele fechou e dentro disso peraí vou colocar isso aqui com 100% 100% selecionar ele colocar que ele vai partir da horizontal vai ser outro dentro desse container que eu criei duplicar isso que está aqui dentro e feito só colocar um botão de cada lado botão aqui e o outro botão botar aqui esse outro alinhar esse aqui a direita e este a esquerda bem centralizados só mexer agora nas cores deixar mais bonitinho esse presentear vou deixar no verde pegar esse verde aqui olha o título e na cor não dá de ver aqui bem a cor dele deixa eu ver assim acho que em texto cor também não dá de pegar o que eu vou fazer pegar esse código aqui vamos ver aqui foi peguei o código vim aqui no botão clicar a opção de cor de fundo opa aqui ó clássico escolher a cor então ctrl v é este código aqui ó só você digitar exatamente esse código vai ficar igual perfeito agora vamos na tipografia aqui em cima colocar uma fonte um pouquinho mais pesada ó ficou um pouquinho mais destacado agora esse aqui da direita aqui é uma outra cor acho que um cinzinho assim tá legal vou mudar um pouquinho a tonalidade dele só copiar com o botão direito copiar e colar estilo colar estilo alinhar agora ele à esquerda assim como o outro e mudar essa cor de fundo colocou um cinza um contraste tá legal assim agora tipografia no caso vou mudar a cor aqui ó do texto um preto mais escuro pra destacar tipo bem interessante só que eu vim um pouquinho mais pra ficar tanta discrepância de distância então vou selecionar esse título avançado e o inferior eu vou botar deixar só 10 container agora vou selecionar vim avançado e colocar o espaçamento interno aqui nesse paging com 50 e 40 tá legal e 40 embaixo inferior perfeito ficou bem massa só vou deixar um pouquinho menos largo esse container aqui com fundo branco vou vir em layout e deixar ele com 50% e os demais deixar cada um com 25 no caso aqui ó 25 esse outro 25 e fechou ó tá bem interessante colocar uma imagem aqui pra destacar foto do Felipe e da Bettina então vim aqui em cima colocar a imagem dentro desse container aqui no caso que ele fique em cima do outro ele fique nesse aqui ó não foi ainda deixa eu ver acho que não tá querido aí deixa eu deletar essa imagem o que eu vou fazer jogar um container aqui em cima ó pode ser aqui em cima mesmo ó na lateral vou botar em cima de tudo vou colocar ele como 100% de vargura ó 100% fechou ó 100% de vargura e os outros eu queria deixar embaixo peraí nesse aqui aprovado beleza este vou colocar como 100% de vargura total esse aqui 25 50 esse aqui não quer funcionar não peraí o que eu vou fazer minimizar tudo tudo tá dentro desse container depois esses 4 o que eu quero fazer aqui vou jogar todos esses 3 aqui embaixo dentro dele e qual que vai ser a primeira coisa jogar a imagem aqui imagem fechou depois colocar esse container aqui aqui e esse aqui opa não foi ó ficou bem interessante só que essa imagem ficou muito grande vou diminuir um pouco ela em estilo ó selecionar aqui em conteúdo selecionar a imagem pegar esta aqui ó bem legal agora essas outras ó aqui tem uma dá 25% depois esse aqui que está 50% depois esse outro aqui que está aqui embaixo eu quero que fique um do lado do outro então o que eu vou fazer esse aqui com 100% uma ponta a outra depois vou jogar esse aqui pra dentro e esse outro aqui pra dentro também ó espero que esse aqui vá pro lado deixou vou duplicar esse aqui jogar pra direita ó ctrl z que ficou ruim vou selecionar esse e botar no meio ó agora está pegando forma agora eu só quero subir com ele nessa imagem aqui que está muito grande só que tem uns 20% apesar desse container aqui tem todos os outros dentro subir com ele pelo menos a imagem é um tamanho bom então o que eu vou fazer aqui tem esse espaço sobrando tem que ver se não tem nada aqui embaixo que esteja tirando esse espaçamento parece que não esse aqui é outro aqui ó vamos verificar aqui então o que pode ser se esse container é um pulo branco avançado e tirar esse superior que eu tinha colocado ó vou botar ele um pouquinho mais pra cima vou botar um 140% pra como fica ó então 120% negativo pegar essa imagem em avançado e colocar esse z index dela como 5 pra sobrepor esse fundo e olha só como ficou ficou bem ficou bem massa vou aumentar um pouco a imagem ó um pouquinho maior acho que uns 20 25 fica legal aumentar o espaçamento dessa logo colocar uns 50 aumentar a largura dela e 30 fica legal vezes uns 26 ó ficou bem grande acho que vai ficar menor que isso são uns 22 ó então a gente conseguiu destacar bem aqui as fotos a logo o texto principal e aqui os dois botões nesse caso a gente pode só deixar os botões um pouquinho mais perto do título então eu vou tirar esse inferior de 10 e acredito que nós conseguimos sinalizar bem aqui a nossa primeira seção do site depois eu vou linkar esses botões então tem que ser que ficou sem título vou selecionar ele em conteúdo e clicando aqui eu vou colocar salvar data na minha agenda salvar data na agenda acho que só na agenda tá bom esse minha planta foi muito grande perfeito salvar data na agenda vou separar aqui e fechou acho que chegamos em um resultado top aqui então agora nossa próxima seção vai ser o vídeo dos noivos então vou clicar nesse maisinho aqui adicionar um novo container tá nessa opção aqui essa primeira e pegar aqui o elemento de vídeo reduzir um pouco ele no caso pra reduzir eu vou selecionar o container vou reduzir um pouquinho a largura dele assim fica interessante vou selecionar os espaçamentos ó selecionei aqui em avançado colocar o espaçamento superior de 80 e inferior de 80 também além de vir em estilo e mudar a cor desse fundo eu vou pegar exatamente esse aqui que eu achei bem massa vamos ver qual é a cor desse fundo ó vou salvar aqui botar bege com cor global bege agora selecionar esse fundo aqui vir em estilo clássico o padrão e pegar esse bege que nós criamos complicado que ele só não ficou de uma ponta a outra eu achei isso bem estranho mas não tem problema não só vim aqui vou copiar e colocar o estilo pra ver se agora dá certo agora o estilo ó foi agora foi de uma ponta a outra lembrando que tem que ficar destacado esse cartãozinho branco então vou vir nele aqui ó esse container aqui vou minimizar esse aqui que é o principal minimizar tudo esse container tá indo agora foi depois a gente tem esse outro aqui dentro dele vamos ter três containers no caso esse principal aqui e embaixo da imagem esse container com três ó um, dois, três quero do meio selecionei vou botar ele aqui com os indexes avançados de dois só pra destacar agora ele já fica sobrepondo só vou tirar essa camada aqui desse badge que ficou meio estranho pra isso só vim no container principal bem avançado tem alguma coisa acho que inferior dá de tirar inferior tá legal acho que dá de manter nessa outra seção ele quase tem alguma coisa mas acho que vou verificar aqui como fica ainda tá com esse badge bem estranho eu só vou aumentar aqui 100 embaixo eu vou botar 80 e nesse meio tempo aqui nesse intervalo outra coisa que eu posso fazer é subir com essa seção pra ela tapar esse fundo aqui então eu vou vir na seção no container no caso vim em avançado vou colocar o index comum sobrepor e vou subir ele vim aqui no espaçamento superior negativar em uns 50 pode ser só pra ver se ó melhorou ficou quase tudo vou botar 60 agora 60 resolve perfeito resolveu só aumentar o espaçamento interno pra esse cartão não sobrepor o vídeo vou colocar aqui 150 vê se fica legal ó ainda não acho que tem um espaço melhor aqui então 190 além do 190 tem como botar um espaçamento a mais assim um respiro botar 300 ó agora ficou bem interessante vou tentar deixar aqui mais alinhado selecionando a seção container no caso vindo aqui em layout e aumentar um pouco 900 acho que 900 fica bom ó ficou bem alinhado agora só uns 950 pra equilibrar e já finalizamos esse alinhamento aqui então 150 ó bem alinhado um pouquinho a mais então 920 esse não container de novo 920 ó agora foi então agora vou colocar uma thumb nesse vídeo aqui pra isso vou ver aqui na imagem que tá no meu pc mas eu já vou colocar no material didático também selecionar o vídeo colocar a opção de sobreposição de imagem e ativar com isso é só arrastar essa imagem pra cá selecionar e feito ficou bem bacana só vou botar um arredondamento nesse vídeo aqui vim aqui em avançado em borda arredondamento colocar 20 ó eu acho que ficou bem interessante esse arredondamento aqui um pouquinho mais de classe no elemento além disso também vou usar esse ícone SVG inclusive baixar ele no material didático pra colocar um texto em cima assista nosso vídeo aqui em cima colocar um texto com ícone esse tem como a gente colocar aqui pode ser uma lista essa lista de ícones aqui coloca aqui em cima entra bota em linha deleta os outros dois aqui vou digitar o texto assista nosso vídeo e botar um i pra vocês verem que é bem rapidinho aqui só uma ação beleza agora botar o ícone opa selecionar aqui selecionar o ícone SVG permitir agora vou enviar esse elemento que eu acabei de baixar aqui ativar e pronto só vou aumentar agora caso o ícone eu acho que já aumentou um pouquinho mais em 30 o título é um pouquinho maior também esse texto 22 ficou interessante agora vamos centralizar eles o item aqui centralizado perfeito bora seguimos aqui com o vídeo pronto a única coisa de fazer é esse play aqui que ficou meio estranho pra isso posso colocar outra imagem pra testar porque ficou o play do vídeo mais o play da própria imagem verificar que tem como tirar se não tiver também não tem problema continua com os dois círculos vou verificar opção de imagem ícone de reproduzir vou remover ó agora ficou 100% bem massa claro essa foto aqui é provisória não é do clip da Bettina mas também você não precisa se prender a isso e justamente essas imagens você tem que trocar você pode pegar como base jogar no campo por exemplo e aqui você substituir só essa parte do contorno que está aqui dentro do conteúdo aqui dentro também pegar como base e substituir pelas suas fotos ou do seu cliente no caso pra poder deixar totalmente personalizado então vamos lá a próxima seção no caso vai ser a da lista de presentes essa vai ser bem interessante vai ser bem massa aqui fazer onde os convidados vão poder escolher qual presente vão dar pros nois então aqui selecionei o container vou duplicar ele ok excluir essas imagens excluir isso aqui também e só vou escrever lista de presentes lista de presentes vou dejetar esse título aqui de cima e selecionar a opção aqui de produtos vamos ver aqui aqui produtos só arrastar e já puxa aqui automaticamente aqui dados vou puxar todos os produtos vou colocar aqui ordenar o preço ó meta valor aqui ó preço nesse caso tá não tá ordenando ah não tá assim ó aqui vai de 89 a 300 vai sair de 89 em diante beleza e também tem a opção de limitar a quantidade de produtos que vai aparecer precisa só vir em estilo colocar quantas colunas você quer nesse caso aqui tem 4 e aqui quantos itens por página aqui tem 12 mas sim como colocar bem mais se quiser colocar todos nessa página tem a opção aí você coloca por exemplo mil 100, mil aí vai aparecer todos porque eu acho difícil você ter mais que isso só botar um número maior que o número total de presentes que você quer receber tem a opção de colocar a paginação ó tem que carregar mais assim que a pessoa chegar no limite chega na opção de carregar mais só que eu botei 100 né se eu botar 4 você vai ver uma linha e aqui a opção de carregar mais caso eu posso colocar aqui 8 aí a pessoa vai ter a opção infinita de carregar mais produtos que ela não tem que ir na página da loja aqui ficou bem bacana olha só que que massa vou só deletar esse elemento aqui e aqui nesse menu anchor a gente também não vai precisar não vou excluir elecionar o container vim em avançado e colocar uma margem superior e inferior pode ser uns 90 e olha só finalizamos na seção de presentes nesse caso uma coisa que a gente pode fazer aqui é se carregar mais produtos se tivesse como alterar o que está escrito no botão seria legal mas eu estou achando que talvez não tenha título extra orientação acho que tem como colocar setas vamos verificar aqui é eu não acho tão intuitivo assim se eu verificar tem outra opção além disso cadê cadê o botão a gente botou a seta aqui botar rolar de infinita também tem uma opção carregar mais e o carregar mais vai ser o melhor agora a gente vai para a seção onde vamos mostrar as recomendações porque o casamento vai ser o Felipe é do Rio se não me engano e a Betina é gaúcha então vai ser num lugar que não vão ser todos os convidados que moram nessa cidade específica por conta disso é legal botar aqui recomendações são de beleza de hotel de restaurante então bora lá fazer algo bem interessante para separar por abas cada tipo de recomendação se é para estadia se é para alimentação e dentro disso botar esses cards que nós já temos prontos aqui para mostrar as opções de cada categoria de recomendação primeiro só vou selecionar esse título colocar recomendações eleita isso primeiro tirar esse elemento aqui em cima esse ângulo eu também posso tirar então beleza só vou adicionar aqui a opção de ter carrossel que aí você não precisa estar limitado a 3 itens aqui se eu botar mais um vou adicionar mais uma imagem aqui só para testar adicionar a opção de carrossel aí dá a gente passando perfeito já vem a opção ativa então vamos voltar agora vou atualizar de novo voltar para o WordPress para pegar esse código do HTML em todos os itens pegar aqui dentro agora shortcode vir aqui dentro do Elementor agora entre aqui na página é só deletar esse conteúdo escrito deletar tudo e colar o código que já está puxando automaticamente vou deletar esse aqui embaixo não precisamos mais e dar uma organizada nesse alinhamento adicionar então acho que na verdade só preciso vir aqui dentro em estilo e ir no espaçamento da margem interna por exemplo botar uns 20 no caso posso botar uns 50 só para testar então aqui é por fora em conteúdo margem botar uns 30 a nota que é certa já está aqui dentro mas eu vou tirar aqui essa opção deixar desmarcado para eu quero botar espaçamentos diferentes em cima superior vou colocar um menos na frente até vir nessa linha aqui em cima são 50 50 está ótimo com isso tirando aqui sempre passando aqui e passar para o próximo também acho que só um espaçamento um pouquinho maior nas laterais aqui na direita eu vou botar 50 e na esquerda 50 também opa deu 530 inferior eu vou tirar aqui ó só ir passando sendo o que? você nota que na direita não está aparecendo esse elemento vamos vir aqui em conteúdo tirar esse da direita vir aqui no geral e colocar um espaçamento da direita como 50 aí a ideia é que apareça vou botar aqui uns 70 talvez ah não aqui deixa eu tirar 0 nessa opção vou botar 50 na direita só se ele não vai no caso precisa de mais espaço pode ser isso também ó não aparece só na esquerda esse é outra forma de passar tem que ser com essa tetas aqui aqui o elemento restaurantes aqui ó vou colocar um espaçamento interno dentro desse container vou colocar aqui nas laterais uns 50 não vou ter na superior aqui ó 50 aqui na esquerda 50 também isso fica interessante ao invés de diminuir só um pouquinho esse carrossel conteúdo que eu vim aqui em carrossel e vai aqui vai dia 3 e que os entre cada um posso botar uns 20 economizar mais espaço ó agora fica legal salvar agora aqui vou dar uma mexida não precisa mais desse espaçamento que eu já ajustei no modelo e agora aqui opa, tá em avançado estilo conteúdo e pode eletar o da esquerda salvar e reiniciar a página pra ver como vai ficar atualizado porque nós mexemos no modelo então tem que iniciar a página inicial pra ver como que esse modelo vai ficar aqui dentro então aqui vou esperar puxar ó as setas estão perfeitas tá bem implementado é só fazer o mesmo passo a passo pros hotéis e pros salões de beleza no caso é duplicar você pode até duplicar vou mostrar aqui como se faz você duplica porque já tá com o modelo pronto e só troca o conteúdo ali dentro eu também vou mostrar como fazer isso então vamos lá aqui todos os itens dentro de blocos HTML restaurantes você pode usar esse duplicador aqui e aí vai criar uma cópia dentro disso você entra em edição rápida bota o hotéis e em slug bota hotéis também só que sem acento letras maiúsculas pra poder puxar direitinho depois vai entrar em editar com Elementor e publicar lá dentro exatamente quando a gente fez por restaurantes e com o que pode seguir criando mais é só depois de criar pegar esse código copiar selecionar aqui conteúdo conteúdo de novo hotéis nesse caso e tirar toda essa parte escrita pra colocar o código aí vai ver que o hotéis também vai ter certinho o único que isso vai mudar no caso é você editar o conteúdo de cada um então vamos vir aqui em restaurantes editar com Elementor aqui dentro selecionando nesse carrossel você coloca o nome de cada um ó tem a opção de colocar link nesse caso eu acho que não precisa porque é mais informativo que levar pro site do outro restaurante pode nem ter também então o link não coloca nada fundo você vai colocar imagem texto assim o que eu faria? colocaria aqui o nome em exemplo restaurante laguna embaixo colocaria endereço rua cadê? rua francisco souza 293 293 então assim fica a pessoa já consegue ver bem como é que é por dentro ou por fora tem que ser botar fotos da fachada como no caso é o nome e o endereço pra pessoa conseguir ver o convidado ver a localização então basicamente isso essa primeira legenda que eu deixaria vazio então só replicar restaurante ou bar pode ter também bar laguna botafua ernesto freitas 596 já vai ficar aqui embaixo o endereço ah no caso eu substituí o do que já tinha então vamos cruzar aqui ó foi selecionar outra aqui ó no caso decoração fundo texto bar laguna e esse outro que tinha alterado só vem aqui colocar o nome que eu tinha feito era restaurante aí se coloca o nome do restaurante colocar aqui um aleatório opa a gente tem errado restaurante aí aqui você coloca o nome de um restaurante vou estar aqui no aleatório mesmo lux e a gente tem o nome o endereço vamos pro terceiro agora texto ele tá o primeiro colocar aqui pode ser espaço espaço vazio opa veio vazio endereço ua neden d feed 40 e not perfeito você já colocou todos os do restaurante e a última coisa seria trocar a imagem nesse caso só clicar aqui e você faz o upload da sua imagem só que lembra deixa nessas dimensões já estão bem validadas você vê que a estrutura ficou bem legal com as imagens 760 por mil pixels então se você colocar 500 por mil vai ficar um pouquinho mais fino assim um pouquinho mais alto esse retrato do que tá aqui então nessa dimensão ficou bem legal se você também a gente pode aumentar a fonte vir em estilo pra destacar um pouco mais aqui título aumentar aqui a tipografia colocar uns 45 só precisa vai ficar uma quebradinha também 40 ficou legal embaixo da rua destacar um pouquinho mais que é o conteúdo colocar como 20 18 tá bom e com isso ficou bem interessante vou voltar nesse primeiro que tá no meio o Barabaguna e tirar esse texto aqui perfeito agora salvando vou recarregar aqui a página pra você ver como ficou os hotéis vamos descendo aqui pra ver como tá ficando esse menu depois a gente atualiza ó a gente vai passando você vê que ficou com uma rebradinha tem que deixar um pouquinho menor talvez e adequando até ficar num tamanho legal em caso posso vir aqui o título reduzir pra 30 pra ver se ficou melhor restaurante Lourdes e aqui no endereço conteúdo vou colocar uns 16 vamos ver como fica agora vem descer ó ficou melhor vê que não ficou tão grande assim mas certa forma tem que botar abreviação também por exemplo aqui botar restaurante abreviação de restaurante eu acho que o REST é o melhor que tem mesmo deixa assim então botar conteúdo texto este aqui esse endereço diminui um pouquinho mais também conteúdo pra 14 atualizar e agora acho que vai ficar 100% vai carregar um pouquinho tudo vê ó show de bola ficou tudo em uma linha bem bonito quando eu faço o mouse aqui não é mais destacado então fazendo isso pra restaurantes hotéis salão de beleza e outro você pode adicionar vai ficar muito intuitivo e prático pros seus convidados saberem dos melhores locais pra eles fazerem a alimentação a estadia se preparar pro evento então assim fica uma forma bem prática e intuitiva até mesmo pros que não entendem muito de como entrar e navegar em site agora vamos pra próxima dobra próximo container aqui que vai ser sobre a história do casal então vamos lá essa sessão aqui a gente já pode tirar ela já dupliquei várias vezes já utilizei bastante então a gente já pode removê-la e partir pra essa que vai ser a nossa estrutura tirar esse âncora aqui descuí ele manter esse ícone que tá bem legal descuí esse outro daqui agora vou colocar nossa história e como descrição vou deixar pra você colocar a história do seu cliente ou a sua se é você que vai casar embaixo vou tirar esse item de depoimento aqui imagens também vou remover essas aqui ó e remover beleza embaixo vou colocar uma galeria de fotos do Felipe e da Betina como é que eu vou fazer isso vou adicionar aqui pegar um template do Udmart tem um bem interessante pra galeria vem aqui em galeria e cê embaixo até chegar nessa aqui inserir mas assim eu não vou utilizar esse container eu só vou pegar o elemento e jogar ali pra cima depois eu deleto esse container tá carregando e feito só pegar e arrastar pra cá vou botar aqui em cima deletar esse aqui deletar esse aqui debaixo aumentar o espaçamento em avançado botar 90 superior e 90 inferior aqui 90 deletar direita e esquerda eu vou deixar menos 40 ou deletar de governo não tá bom posso deletar e show então assim já tá bem encaminhado mais questão de trocar o conteúdo selecionar essa galeria e puxar as imagens tá aqui adicionar a galeria só vem aqui e selecionar todas essas aqui vou adicionar só deletar no caso essas aqui que a gente não vai usar não pronto ver como fica nesse caso só notei que ficou um espaço aqui que uma faz parte da outra então eu quero que fique uma, duas, três, quatro, cinco colunas vamos ver como é que a gente faz esse aqui ó pique cinco melhorou agora ficou agora ficou top praticamente finalizada a sessão é mais questão de você entrar aqui e alterar esse conteúdo então aqui você então agora só falta o último container que vai ser referente ao contato horário informações importantes então eu vou duplicar esse container nesse caso aqui tá em sessão deixa eu clicar em converter ó converter perfeito só deletar agora agora eu vou duplicar esse container aqui eu vou colocar um fundo com outra cor puxar aqui de badge esse item dessa galeria aqui e colocar dois containers vim aqui e minimizar minimizar agora aqui o container colocar ele como orgulha total 50% e duplicá-lo selecionar esse principal vou colocar que o conteúdo vai ser na lateral pronto o conteúdo eu coloco aqui dentro o container da direita mudo as cores colocar ele alinhado à esquerda vou vir aqui em título mudar para aquele verde eu não acho que ia salvar esse verde não vamos pegar e salvar aqui verde então eu vim em título cores globais puxar esse verde a descrição texto vou colocar aqui preto mesmo perfeito vou reduzir aqui esse conteúdo uma linha tá bom duas em vez de nossa história vou colocar local e contato ou informações úteis pode ser legal informações úteis embaixo vou colocar confira todas as informações listadas abaixo e para qualquer dúvida é só chamar perfeito embaixo vou colocar uma lista de elementos lista ou a lista de ícones embaixo vou colocar endereço endereço dois pontos depois coloco o endereço o próximo vai ser whatsapp whatsapp ele tá esse aqui clicar vou colocar horário horário esse último aqui vou duplicar o do whatsapp acho que poderia até deixar todos com esse ícone vou duplicar aqui botar whatsapp e se quiser também colocar e-mail também vai ficar legal só que tem que cuidar o e-mail não deixar só para colocar perfeito colocando aqui é só colocar esses itens então endereço pode ser rua souza martins sete quatro três horário saldo da cerimônia então aqui vai ser as dezoito whatsapp vou botar aqui genérico mesmo nove passo aí você coloca o seu número e-mail você coloca o e-mail que se mais utiliza e com certeza vai ficar mais de olho para receber as mensagens aqui contato arroba qual que é o nome qual que é o nome do domínio aqui copiar perfeito deixa só os ícones em verde para dar um destaquezinho e aqui no meio eu vou botar o mapa aqui ó mapa aqui é só você colocar o seu endereço exatamente pega o endereço que colocou aqui joga para cá e já vai puxar automaticamente aqui no mapa então é basicamente isso é colocar os dados nessa última sessão colocar aqui um endereço para puxar no mapa para a pessoa conseguir ver para conseguir dar até um zoom aqui é bem legal bem dinâmico e com isso a gente consegue finalizar o nosso site vou atualizar aqui o menu você vai ver que as sessões já estão finalizadas só esse último item que ficou esse branco embaixo esse tem como a gente remover em avançado aqui também estranho mas vou colocar em menos 10 para ver se vai não foi menos 20 vou colocar um index de 2 botar menos 50 para ver se vai e agora vamos ver se foi perfeito agora está 100% vou dar só um overview aqui claro a gente ainda vai mexer no menu se você ver a gente já com a capa aqui ficou meio que duplicado deixa eu ver o container em conteúdo completo repetir vou botar não repetir vou ver posição centralizado tamanho de tela preenchimento completo foi agora está top aqui você vê a capa aqui no caso quando a gente clicar em presentear vamos para essa seção de lista de presentes por isso eu vou colocar o id dela aqui com avançado id para list aqui nesse botão vou colocar o link como hashtag list ele vai funcionar agora salvar data na agenda vou colocar aqui como info ó avançado botar o id como info em cima selecionar um botão com espaçamento aqui vai como hashtag info tem que estar exatamente igual senão não puxa após salvar você vai ver que quando eu clico em presentear desce para cá quando eu clico em salvar data na agenda vem aqui para baixo então o site está top do top dificilmente você vai ver um site de casamento nesse nível aqui olha aqui a capa super bem elaborada bonita embaixo a gente desce imagem ver o vídeo para apresentar o casal em seguida a lista de presentes você só consegue ver todos os produtos aqui mesmo nessa página não tem que estar toda hora indo para outra parte da loja depois categoria pode ver tudo aqui direto já está ordenado recomendações também pode ver tudo que precisa nas proximidades do local do casamento em seguida a gente tem a nossa história também ficou bem legal e por fim as informações úteis para depois ir para o router então agora eu só vou editar esse menuzinho aqui em cima para a gente finalizar vim aqui agora em Insider vim em para ver Udmart consultor de cabeçalho nessa opção e colocar ele adaptado opa adaptado para o escuro então agora clicando aqui a página está sempre adaptado olha só no resultado foda que a gente chegou nesse layout aqui algo que assim até quem tem dificuldade em navegar em sites vai conseguir com mais tranquilidade comprar os presentes vai presentear os noivos ver bem as informações então com certeza vai facilitar muito esse meio de campo pode se dizer para você receber os presentes o seu cliente receber os presentes e facilitar a vida de quem foi convidado e está procurando algo legal para poder presentear o casal e agora nós chegamos no final desse tutorial então se você chegou até aqui conseguiu implementar conseguindo o passo a passo que eu mostrei ao longo desse vídeo eu queria te passar os parabéns porque não é qualquer um que se dispõe tempo, energia e dedicação para chegar nesse resultado não sei se o site foi para você que vai casar se for meus parabéns ou para o seu cliente também você fechou um projeto passo a passo para poder fazer a entrega ou se foi também para o seu portfólio independente quero te parabenizar por isso porque o site ficou super completo darei a gente entregar para o cliente exatamente assim só que colocando o cadastro dos produtos dele os dados dele e se for para você também segue a mesma você está com o site pronto para receber os seus presentes do casamento então fico muito feliz que você chegou até aqui se puder interage aqui comigo fala pô Henrique consegui chegar até o final ou fiquei com alguma dúvida se puder me ajudar que eu vou ficar à disposição para te auxiliar porque eu sei pode aparecer alguma dúvida ou outra caso não tenha sido tão detalhada em algum ponto mas você pode ficar à vontade para colocar aqui embaixo nos comentários nem que seja só para dizer finalizei o site ficou top já vai rodar daqui a pouco então é isso eu agradeço aqui por você seguir até o final esse tutorial espero ter te ajudado e passando para dar um recado para aqueles que querem se desenvolver ainda mais se profissionalizar mais nesse mercado quando você fez aqui esse site propriamente para o seu casamento mas viu que conseguiu fazer um baita projeto poderia começar a monetizar com isso uma transição de carreira talvez então para você que quer entrar mais a fundo nesse universo de criação de sites eu faço uma recomendação aqui do nosso treinamento o Zepro é um treinamento que vai te ensinar a criar tudo que é tipo de site e-commerce, institucional, blog e com certeza você com essa habilidade vai conseguir monetizar bastante porque vai estar super bem habilitado nossa equipe de desenvolvimento das quad sites segue esse treinamento antes de começar a desenvolver para os nossos clientes então você vai estar em ótimas mãos então é isso fico por aqui espero que você tenha gostado desse tutorial que tenha te ajudado e é isso aí até mais e é isso Vamos lá.